O que aconteceu com o meu cérebro? Sim Vibe em uma Iota para o X1 e não estava no meu servidor, cara. Baixe uma Iota para o X1, não estava no meu servidor nem no meu mundo. Não estava nem um dos dois, obrigado. Esse é o container que vai me dar o Crystalline Prism, certo? É esse mesmo. Beto, ah, strafe-int, cara. Porra, mas isso aqui é melhor do que minha luva atual. Não tem pra onde correr, peraí. Minha luva dá, deixa eu ver, 209. Se eu coloco isso aqui, eu fico com... Fico com... 221. Tá. Joguei um 13 de dano. 12 de dano. Não vale a pena. Agora é só. Obrigado pelo... Começamos junto, Eren. Não é, meu lindo? Peguei a XP, mano. Peguei. Mano. Bate nas... Nossa, dá ali na rasteira. Meu Deus do céu, atrás de tu, meu cria. Irmão, irmão, irmão. Irmão, atrás de tu. Pelo amor de Deus. Corre. Tá, agora eu posso morrer. Em paz. Ai, não. Vou pular daqui. Entra no Alatir pra sentir a pressão dos caras imortais. Cara, mas eu vou falar... O mapa todo já tá dominado? Não. Falta First Light, Rick Water, Restless Shore e Ebonscale. Falta esses três lugares... Quatro lugares. Essa quase tá dominado, sim. Sacola de item azul ali? Sério? Dropou? Fala a boca. Fala a boca. Não, não existe. Mano, eu tenho certeza que era um frasco de azote. Apenas. Isso aqui? Mano, eu tenho certeza que era um frasco de azote, mano. Cadê? Tava ali em cima? Mano, eu tenho certeza que era um frasco de azote. Mano, eu tenho certeza que era um frasco de azote. Isso. Isso. Meu Deus, nem fudei, né? Aí tem azul mesmo. Mano, esse cara só deixou um farm gigante pra mim, velho. Obrigado. Obrigado, faque verde. Eu farmei a wave deles. Os dois morreram. Mano, int focus, mano. Médio ainda. Nossa, peraí. Olha isso. Usa beacon. Aumenta a healing power em você mesmo. Caralho, essa calça é muito boa pra healer, na real. Essa calça... Eu vou vender por 400 de gold isso daqui. Agradece. Obrigado, chat. 300 de gold, na real. 300 de gold eu acho que vai. Tu coloca full int? Cara, atualmente eu tô fazendo isso daqui. Tô fazendo isso daqui. Pra poder irritar os bagulho. Vende por 700 que alguém compra. 100%. Eu acho que não, mano. Será? Acho que 500, mano. 500 no máximo. Essa é a guild e não tem quem queira. Tá, vou perguntar. Como é que eu mando mesmo? Link em chat. Pera. Alguém quer. Ninguém quer, pelo visto. Mano, eu queria muito poder usar esse negócio de vegetação, cara. Porque trava muito. Eu, se for de graça. Mano, olha esses caras, velho. Olha esses caras sujos, velho. Não, vou dar pra quem vai usar, porra. Se o cara pegar e vender essa porra, eu vou te chutar, mano. A gente tá aqui que dá a guild dessa porra. Tô brincando. Isso é importante. O suficiente pra isso. Deixa eu ver. Eu aceito essa calça aí. Tá de heal mais gaunt? Perguntar, né, mano? Eles estão mudando a lana. E eu estrago o dado deles, porque eu sou imbecil. Eu acho que eu estou mudando. Vai longe, hein, cria. Tá. Sassi de Skate? Mano, ele vai ficar pertinho de mim. Eu vou estourar na cabeça dele. Aí eu vou fazer isso daqui. Foi por pouco, Sassi de Skate. Foi por pouco, mano. Foi por pouco. O cara droppou item verde? Eu não vi, mano. Ah, foda-se. Passar reto aqui. Hum. Pronto Passando aqui o item pra pessoa aqui First Light Sign, se não me engano, é força, né? Constituição em focos Melhor do que nada, cara, no teu não É, é o jeito Ah, bom, loot no PvP agora? Dropa desde o primeiro beta, eu acho Segundo beta Eu tô dividindo os pontos de gente dex aqui, hein Eu tô hitando só as Mylestones mesmo, tipo Isso aqui, ó 59, 50 de cada coisa pra ter crítico, tá ligado? Só no começo, não acho tão bom também, não Não acho tão bom também, não, pra ser bem sincero, cara Mas é o que tem pra hoje No começo, eu acho que é o melhor jeito de upar, no geral Deixa eu ver se já hitou Pera, são três quests aqui? São nice, velho Era isso que eu tava tentando Eu tava tentando alinhar as três quests Pra as três caem no mesmo lugar, cara Agora, ó, eu tenho três quests PV um em cima da outra aqui, chat Olha isso, que viciosa Nossa, cara Pesa boa, mano Começou agora? Faz um tempinho, mano Faz um tempinho Ixi, rapaz As únicas comidas que eu tinha eu dei pro bicho agora Ô, desgraça E fudi Tá Aí, pronto É agora Essa é a questline quebrada que eu te falei, chat Eu vou mostrar pra vocês o quão quebrada é essa questline Vocês vão ver Eu tô com 24 level Level 24 Faltando três barrinhas pra upar Vocês vão ver o que vai acontecer Ao longo dessa quest Vocês vão ver o que vai acontecer ao longo dessa quest Mano Já tá chegada? Já brotou? A questline de guarda-ventos também é boa Mas essa daqui é a outra quebrada, meu crio Relaxou Você vai ver Você vai ver É essa sim, é essa sim, cara Tem duas questlines quebradas Não, essa é mais quebrada que a de guarda-ventos, na minha opinião Ai, ai, ai Mano Assim, mano Eu não posso ficar segurando seu item Ah, que parado, não Tá louco Tem um pouquinho, menino Obrigado pelo sub Tamo junto, petalvares É nóis Acho que não Eu lembro quando você descobriu Eu tava no dia Cara Confia, velho Confia, mano Essa daqui é a dos piratas Cadê o cara? Não, o cara não me respondeu Já brotou? Tô na fonte aqui Não demora Pc, ela entra no outrozinho Erro não, cara É Não demora não, cara Tá doido Cadê tu, noi? Cadê tu? Ali, ele Ali Dale Toma sua calça Tá na mão, meu cria Tá na mão Tá na mão Tá ali Obrigado pelos dois Vocês estão juntos Coles Meu primeiro item azul Que eu dropei Eu dei pra um membro da guilda Isso aqui é uma família, chat Quando eu precisar do que Que ele falou? Família Que ele falou que eu precisar Quando eu precisar de um rio Eu só gritar Dale Achei que ia falar um cu, mano Se fosse cu, eu ia gostar Não Tem vaga na guilde? Mano, não sei, velho Eu me ausentei de qualquer cargo De chefia da guilda, Blaze É tudo com o Lorde, velho Eu não faço absolutamente nada Eu não tô nem nas reuniões da guilda Pra ter noção, cara Eu só sou o cara que segue ordens E joga Que é muito mais relaxante Eu só falo Mano, você precisa que eu faça isso? Eu faço Foda-se Você quer que eu faça isso? Eu faço Apenas, mano Eu só sou um membro produtivo da guilda Eu antes era uma pessoa que, tipo Era importante, entre aspas Pras calls e pra orientação Mas hoje em dia eu não sou mais não Porque é muito frustrante fazer isso Porque muitas vezes, tipo Acaba estragando o rolê pra live, tá ligado? A live ficou meio que de saco cheio Essa tritão Eu acho tão da hora que eu não consigo ajudar você Mostrar alguma coisa que você passou reto e não viu? Da hora, mano Eu sou meio cego mesmo Eu sou meio cego com as coisas Então continue Mano, tem cinco quests Um em cima da outra aqui, chat Bora ver quando... Ó, eu vou mostrar pra vocês Por que isso aqui é quebrado Tem que falar com os caras, Blazes Eu não sei como é que tá funcionando não, Noya Tem que falar com eles Ai, não vai dar Eu não sei se, tipo Como é que tá o recrutamento Eu não sei se é só questão de vaga Quando que a pessoa entra, tá ligado? Não tem como te afirmar Eu não sou mais parte de nada da guilda, velho Eu sou tipo Porra, coloca alguém na guilda e dá ali Eu não faço mais nada disso, tá ligado? Eu me ausentei de qualquer tipo de responsabilidade Pergunta lá na live do Lord O Lord tá streamando esse pá Fica a visão Tá louco, mano Tá ligado, né, velho Fiquei a tarde ajudando o meu primo nas provas Quando eu vou ver o cara já tá level 24 Mano, eu tô upando pouco, velho Eu tô upando bem lento, na real, mano Sério mesmo Eu tô upando muito lento, velho Sabe qual é o foda? Eu quero botar uma música na live Mas eu preciso do voice meter instalado Eu não tenho voice meter, cara Eu formatei o PC Isso é foda, velho Bloco do level 26, eu acho Eu fiquei... Mano, eu tirei um break de 3 horas, velho Eu tô 3 horas atrás de todo mundo do servidor Infelizmente Tô triste Porque eu tô bem atrás por causa disso, cara Mas eu precisava trabalhar Era obrigação Realmente é trabalho eu tô fazendo, né, meu amigo É trabalho de verdade Eita, peraí Não é aqui não, mano Pior que não é aqui mesmo, não Onde que era, mano? Onde que é o lugar roubado? É... É... Caralho É... Caralho É um windsward mesmo, mano Nossa, o cara no shift tava certo Caralho, mano Não é aqui, velho Nossa, é um windsward, mano Nossa, é true, cara Caralho, mano O cara... Mano, o cara lembra mais da minha vida do que eu Meu Deus do céu, mano Eu tô em choque Eu tô em crédulo Eu tô em crédulo Em crédulo, em crédulo Sério, eu tô em crédulo Tô em crédulo, mano Mano, ele só tem um vip depois dessa Rapaz, se tivesse sobrando Eu poderia pensar no caso Pede desculpa ou que pede desculpa, mano? A gente tá discordando de alguma coisa E ele estava certo no final Ao invés de pedir desculpa Eu vou falar Você estava certo, mano Eu estava errado Eu não fui grosso pra pedir desculpa Eu só vou admitir que eu estava errado Lucas, rapaz, as 15 vezes estamos juntos Olha as taxas que a galera Coloca em Everfall no máximo Deixa eu ver Só tem filha da puta nessa guilda, né, mano? Tá New Anarch Camada de cuzão, velho Nossa, que gosto desses caras, né, mano? Bora, bora derrubar eles Bora derrubar eles Desgraçado Bom, mas aqui tem carença No lugar bom poupar também, né? Filha da puta, né, mano? Tá botando umas taxas abusivas Pior que era em desward mesmo, né, velho? Que loucura, mano Ah, tu tem que fazer as caixinhas em desward, né, velho? Eu tô triste Eu tô nas caixas erradas, então Mas aqui é o final daqui Da de first light Mosquei, mano, mosquei Não era pra eu estar fazendo isso tudo de first light, então Mas, pô No final não faz mal, não, cara É aprendizado Primeira vez pra tudo Obrigado Uh Uh Gosto Mano, por que que essa Essa rapieira tem uma gear score maior E dá menos dano? Não faz sentido Não faz sentido, mano Se tivesse me ouvido, ah, dá nada, mano Exploração, meu pai na sua mão Obrigado Poucas ideias Brincadeira Brincadeira tem hora Ô, mano Foi eu e o Borba lá tirar as fotos, tá ligado? Que o Borba O Borba é meio que manager da minha social media, tá ligado? Ele também acompanha todo tipo de ação que eu tenho que fazer que é presencial Ele me acompanha porque precisa ter alguém pra, tipo, se atrasar Falar, ô, mano, tem que ir Ou, tipo, se precisar de alguma coisa, ele ir lá e ajudar, tá ligado? Ele me acompanha todas as ações que eu faço presencial Aí, o que que acontece? Ele foi lá testar, mano A gente tava com o cu na mão Não sei porquê, velho O Pimp foi também? O Pimp foi tirar foto também? O Borba é máquina de fumaça Tá louco Bagulho doido, mano Bagulho é doido, mano É doido O Pimp tinha um trabalho hoje também, às vezes à tarde Porra, será, mano? Será? Eu não vi, eu não vi ele Talvez foi na sessão de fotos que a gente fez A mesma coisa, só que eu não sei se a gente tá, tipo, na mesma coisa Louco Não sei Faz o Pimp e menta no RPG do Cellbit Como anão narigudo Fudeu Acabou Vazo Mano, quanta sacola é essa que tá droppando, meu crio? Tá Mano, pior que eu tô droppando bastante coisa mesmo Ah, esse último Cara, é a mesma quest? Ah, beleza Tem um atirador de biribinha ali em cima de mim É isso Eu da puta atira biribinha em mim, mano O que tem que fazer? Ah, mano Olha isso, velho Que grosso, mano Não, 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 não Não, não me atrapalha Será que ele me dá tiro daqui? Não, né? Isso Pegou o baú Ah, mano Assim, velho Não me atrapalhou, mas eu vou te atrapalhar Mano, eu sou muito sujo, velho Eu sou muito sujo, velho Eu sou muito canalha, velho Meu Deus do céu, velho Eu sou muito canalha, meu Deus Eu sou um ser humano desprezível, velho Meu Deus, eu sou muito errado, velho Meu Deus, eu sou um verme, mano Nossa senhora Eu acabei de jogar fora qualquer chance Que eu tinha de ir pro céu depois de morrer, velho Puta que pariu Eu sou um verme, velho Nossa, eu sou um verme Muito, nossa Merecido, velho Eu não vou conseguir entregar as quests lá Eu não vou conseguir entregar as quests lá em First Light Meu Deus, eu sou um verme muito grande, velho O cara chegou, ele não me matou Aí eu virei e matei ele, tá ligado? Ele chegou, ele decidiu não me matar Aí eu fui lá e matei ele quando eu tiver a chance, mano Ai, mano Eu sou um ser humano desprezível, cara Ai, mano, é porque é XP, velho É XP, velho Não dá, mano É XP Ai, ai, ai Experiência Chad É XP Cara, não dá, velho Não dá, velho Mano Mano Entrada pro céu não dá XP, velho É simples, mano A XP corrompe o homem, cara Espera, 12 mais 5 Nossa, tô certinho Olha isso aqui, que delícia, Chad Olha que satisfação isso daqui Que satisfação imensa Olha que delícia Gostoso, né? Gostoso pra caralho, né, mano? Pera aí Fecha o quê? Ele esqueceu a primeira regra do rolê, mano Eu não confio em ninguém, cara É isso, mano Ele esqueceu que não se pode confiar em ninguém, cara Pior que é verdade, mano Eu ensinei pra ele Que não se pode Mas assim Eu não falei nada pra ele Não teve nenhum tratado feito Entendeu? Não teve nenhum argumento Ele não sabia que eu não queria que ele me matasse Eu acho que se pá Ele não me matou Porque tinha gente atrás dele Não foi porque ele não queria me matar Foi porque ele não teve a oportunidade Então assim Eu estava apenas me precavendo Pra não morrer pra ele Simples É simples Óbvio Então eu estava certo No final das contas Ah Nunca estive errado Eu nunca errei Tá vendo? Para de criar enredo Eu sou só é cuzão, meu amor Mano, aparece na minha frente Eu vou te matar Foda-se Eu não me importo Se você não me matar Quando você tiver a chance Eu vou te matar Tá, jogador aleatório Da outra facção Eu vou te matar Eu vou Você vai aparecer na minha frente Eu vou te matar Eu não me importo Vou te matar Esteja avisado Não existe fair play Aqui Não existe fair play Não existe fair play No momento eu posso até Né Ter um Um ápice Opa, peraí Que manda aqui Ah, tô 25, né Peraí Ué, DGzinha 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 Eu animo É aqui Ah Os caras tão fazendo Tão apanhando Tão apanhando pra DG Na verdade, né Tão fazendo A gente vai na outra Porque o marinheiro Ele vai sair Fazendo é muito forte Cara, quem que tava fazendo agora A gente tá fazendo agora Ô, desumilde, mano Você falou que ia esperar Pegar 25, mano Vai na próxima Não, mas o karma tá cobrando O karma tá cobrando eles Não, beleza Não, floquinho Eu quero que tu se foda, moleque Os de verdade eu sei quem é Seu pau no cu Não, você tem que ver a tristeza Eu já tô querendo quitar dessa merda Tem que ver o cara de ficar olho aqui, velho Você pode sair já, mano Você já esquece Não, floquinho Eu quero que tu se foda, mano Tu mostrou essas verdadeiras palaças, mano Ah, eu vou te falar assim Eu tô me arrependendo aqui, velho Não tá sendo do jeito que eu queria Só do jeito, mano O Tiger não queria falar nada Mas o realmente aí, né O Tiger tá dando 190 no auto-ataque E o Zahin tá dando 105 no auto-ataque Vai tá carregando os caras aqui O cara falando mesmo A level 25, velho Só pode ser brincadeira, meu Tem player level 40? Falaram que tem player level 40 no jogo Qual que é o exploit da vez? Qual é o exploit da vez? Pode é que você viu Level 40 Tem não, é bait É meme, é meme É bait Qual é o exploit da vez? Pior que é isso mesmo, cara Se achar um exploit, acabou, velho Não tem um exploit, não O grind tá muito roubado, pô Sabe o que que tá roubado, mano? A desumildade que você demonstrei pra guild, moleque Ah, isso tá roubado mesmo, velho Vai fazer o que, né? Cada um é cada um Eu esperava isso do Lobinho Mas de você, mano, nunca Caram Foda Foda o Lobinho Mano, o Lobinho já tomou Eu, mano Eu não fiz Lobinho tomou de morador, Lobinho Tô zoando, mano Tô zoando, mano Tô zoando Tô zoando, mano Pior que o Lobinho não pediu um item ou um recurso pra ninguém até agora, velho Ele tá level 22, né? Lobinho tá new main, velho Lobinho tá new main Eu tô orgulhoso do Lobinho, velho Quer te ir por lá? Ô, Lobinho, você vai pra trip, Lobinho? Na sessão de foto ele pediu um monte aí, ô, Rakim Eu acho que sim, mano Vou ver Dale, bora Quero que tu vá Eu preciso ver só os bagulho da facu, velho Como é que pesado do caralho Vai ser semana de prova Ou apresentar o TCC lá Entendi Ô, eu levo 36 lá na gringa, velho Eu levo 36 na gringa Isso daí é exploit Isso aí é exploit Não, 36? 36 é exploit Na Europa? Na Europa? É exploit Eles têm 5 horas a mais que a gente Só É, não 5 horas não dá pra ir de 27 pra 35 É exploit É exploit Ô, mano, vocês esqueceram de matar o bichão? Gava, você inventa um de outro, Bruno? Isso aí tá feio, mano Isso aí pra mim já que tá feio Já que tá Meu Deus Meu Deus do céu Ele fica lá atrás, pô Não, na moral, velho Eu vou quitar dessa merda e vocês vão Ficar nessa porra sozinhos, velho A gente pega 25 pra fazer o bagulho rápido E os caras ficam trolando, velho É tu, o Usahy e o Floquinho, mano Na moral O quê? Caralho Caralho Não, mas por que vocês foram lá pra frente, pô? Isso não fez sentido nenhum Tinha que matar o bichão atrás É, é os três Bichão do osso, pô Não, tá de boa Corra Calma, agora como povo eu vou agradecer Eu tô pedoso Foco, fooco Não, o problema é todos menos o marinheiro Não, mas o marinheiro tá tentando ali Mas tá complicado É, não existe, não existe O Tiger e o Usahy não vai dar Não, não, eu não tô parlando, velho Porra O homem é que vocês querem trolando, caralho Não, não, o Zahir tá dando dano, pô Tá cheio de bichos atrás de mim Ô, mano, na moral, velho Na próxima, troca eu pelo marinheiro Eu vou ensinar ele como é que Eu vou falar, eles falaram Ah, o Haki tá pescando? Não, não, não Pescando? Mandaram isso? Falaram Foi o marinheiro Não, foi o marinheiro O marinheiro falou que tava pescando Não é possível, velho Ah, o Haki tá pescando não merece ir na dungeon Falou O pior que eu vi isso mesmo Marinheiro, você é um falso, marinheira Você é um falso, moleque Você é um falso, você é mau caráter Você é mau caráter, mano Eu fui o único e falei Chama o Haki Aí eu tô sentindo a divergência aqui Nas falas ditas pela nossa guilda Primeiro que é dois contra um O Zahir tá comigo Mano, olha aquela merda que vocês saem, velho Olha que dungeon lixosa, velho Como que vocês não tão conseguindo fazer essa DG Papo reto Não, deixa eu perguntar Como que vocês não tão conseguindo fazer essa DG Todo mundo é 25, velho É porque o Haki, Floquinho E o Tyger, ele tá brincando Ah, tá bom Tá bom Não, não, não é isso não Não é isso não Calma, reseta esse bagulho, mano Só reseta Você saem aqui, boss Você saem aqui, boss O Tyger tá dando o marinheiro Tá com a staff de cura Vocês estão no último, boss? Eles acham só que eles tá lá 25 Eles são o mais pico, tá galera Eles saem rushando na frente Sem se preocupar com os mobs, velho Vai, joga na moral aí Não tem nem mano pra curar os caras Os malucos tá achando que é Sei lá, o kit de bengala Ai, mano Parou, mano Vamos jogar aí Vocês estão precisando de DPS Bom, mano É que vocês estão me atrasando É que a merda da sua chica Tá tentando rushar pra acabar rápido Entendeu? Ah, entendi Ah, e tá afundando Não, de boa Eu sei que o Floquinho O Floquinho, eu senti, mano Já traço de egoísmo dele Desde aquele momento das ferramentas Ele tá tentando rushar rápido Pra desfazer a merda É o meu mesmo Que cara otário, velho Da moral, mano Deus, eu não tenho que ficar contando Mano Nem parece que essa PT Foi tipo PT de quem já jogou Esse jogo milhado Mano, ele jogou essa porra No alpha, tá ligado No beta, cara Os caras tomam tudo, velho Pra vocês não passarem vergonha Que vocês fizeram uma dungeon Do 25 em uma hora, mano Já que tava agora Mano, espera aí Vocês estão quanto tempo aí Nessa DG Só de curiosidade Ah, uma meia hora já Não tem nem 15 minutos Não tem nem 15 minutos Meia hora já Eu quero ver quem é que vai ser bicho doido Ó a mula Onde é que tá indo Ó a mula ainda É porque O Snow tá lá em cima É, chega o Snow aí, cara Agora é o X-Snow Tá, mas eu tenho te atacando bicho, porra Ele não agulha em mim, cara Não faz nem sentido isso O Snow tá fazendo o X-Snow O Snow tá fazendo o Hard de ADG, mano Olha, mas eu vou ficar guardado o jeito todo Olha, mas eu vou ficar guardado o jeito todo Olha, mas eu vou ficar guardado o jeito todo Tá usando, pai Tá usando Dá rede de ataque, vamo O Direto fica vazando uma M-Bot no jogo, velho Procuram, pô O meu também vaza, véi Sorte que eu não tô em live É Tá foda Ó, de vez que eu tô dando umas travadas pra vocês Que parece que vai crachar, mano Tipo, trava por tipo um segundo assim a tela e continua Aconteceu desde que eu comecei a pescar, mano Ô, o pai tá com 20 mil de pesca, velho Gizolinha botou o pai alto na pesca, viu? Não, não aga esse do meio não Ih, Marinho, já errou Eu também tive reunião A Rafa ficou gadeirando pra mim, tá ligado? Nossa, você botou sua namorada pra gadeirar pra você? Esse é o meta, esse é o meta Nossa, botar ela pra gadeirar é next level Você botou a pescar? Pescar, é muito mais simples, porra Não, mas ela já jogou esse jogo aqui Ah, entendeu A Gizolinha só ficou apertando o botão esquerdo do mouse, velho Ah, foi suave Ainda mandou um Eu posso gadeirar enquanto você dorme Cala a boca Mano, acabou já Meu Sharm não desloga mais Esse moleque, velho O relacionamento de 2021 se baseia nisso Esse é o relacionamento de 2021 Mas aí fica fácil, né? Eu, no caso, não tenho que dormir Mano Mano, a sua mãe vai escaltar a porra do posto de saúde Pra tu tomar a segunda dose Ah, esse aí é outro nível Mano, tu tá mandando tua mãe escaltar A porra do posto de saúde Pra tu tomar a segunda dose O mais rápido possível amanhã, cara Ela pediu um tênis Eu não ia dar de graça Mano, olha esse moleque, velho Mano, depois que ele falou que ele socava a mãe dele, mano Parou Que isso? Nossa, o cara... Mano, isso aí foi tipo... Escalou de outro nível, velho O que? Ô, escalou de outro nível Escalou de outro nível Não, não, não Isso aí é palavras da boca dele Palavras da boca dele Meu Deus, canalha, velho Mano, agora... Mano, o bagulho foi de 0 a 100, tipo instante Tá tudo dormindo Aí o maluco manda dessa, velho Do nada, velho A pessoa que fica falando com ele, assim, na mesma carro Fica mais burro mesmo Já é com a batista Não, é foda, é foda É difícil colocar na cama, mano Nossa senhora Não, eu vou socar o áudio aqui, hein, mano Vou ter provas Eita Aí vai ficar feio E aí, Floquinho E aí, Floquinho Ah, tu pode mostrar o que você quiser, mano Tem que ser um bagulho desse aí O do posto é real, velho O scout Pra sentir o sabor dela Não pode encher meu copo com água gelada? O imposto tá alto, velho Que eu vi uns caras falando de imposto ali Tá pra caralho Não tem nada, não O cara botou o imposto mais alto possível, filha da puta Peraí, bate de fogo, bate de fogo Calma, calma A rapaziada já tá acostumada, né, mano No Brasil Não tinha de aclarar, não, mano É, mano, os caras ainda reclamam, né, velho Mano, o cara meteu o maior imposto possível, mano Na cidade, esse velho mesmo É, esperar o que do Floquinho, né, mano Pior que o Floquinho, né, mano Ô, o Floquinho é muito sujo, velho É foda, é foda Só que eu não tomo banho, os caras ficam me jogando Ai, velho, olha esse moleque, cara Pior que eu tô level 10 em 3 territórios já, mano Vou comprar um bocado de casinha É Eu tô, acho que 16 Eu tô doente, né, mano Olha esse cara, velho Nossa, eu tô na quest final aqui do First Light Eu errei o lugar da quest, mano Além de XP Oi? O que vocês estão fazendo? É coleta e storage É coleta e storage É XP ou bagulho lá, pô É XP ou... Ô, mozão, por que vocês acham que eu tenho desnaga aqui? Então, eu não tô pegando não, eu tô pegando o Gather, mano Mas não sei O Gather não vale a pena Vocês estão em grupo PVP? Acho que eu tô trolando Não vale a pena, porque não aumenta o hit da árvore Vou botar o bot aqui, mano Tem que matar o bot Tem que matar o bot Mano, olha a diferença do meu auto-ataque do Floquinho e do dos caras, velho Olha lá, 500 dólares Acabei de dar 700% e 39% Meu dá 890 Meu dá 890 Acabei de dar 700 então Ó, tem bicho aqui, esplanou vai dar merda Ô Floquinho, tu é sujo, moleque Acontece, mano Só tomar banho Ai, mano Na moral, mano Eu me decepcionei com essa guild Achei que ia ser um pináculo de união, velho Ah, não dá pra ser perfeito, né, velho? Vamos combinar Achei que ia ser um pináculo de união, mano Só tem traíra aqui nessa guild, cara Não dá pra ser perfeito, velho Os tempos mudaram, velho Antigamente o Floquinho ajudava todo mundo Fazia a run pra ajudar os moleques Agora, mano Já não aguentava mais mesmo, não Parece que toda... E o, mano Era Floquinho fazer isso e o Lobinho pedindo item Agora o Lobinho é humilde e o Floquinho é cuzão, mano Sim, sim Hoje eu pedi uns itenzinhos mesmo, hein Sem ter mentido Olha isso, velho A fama muda o homem O Floquinho é tipo assim, mano Esses dois frouxes aqui Tá complicado a situação Nossa, eu nunca vi uns caras tão cansados na minha vida, velho Nossa senhora, velho Quem são os dois DPS? Quem são os DPS? Pra eu saber É o Floquinho e o Snow Floquinho e o Snow O Floquinho já morreu, ó O Floquinho já morreu Tem um tanque de Ice Gauntlet, ó Tem um tanque de Ice Gauntlet? É, usa Retrolu, mesmo É, usa Retrolu É, eu, né E eu tô dando mais dano que o tag aqui Não tem muito porquê É a cabeça mesmo do menino Tanque? Ele tá em Rapieira, velho Ah, é mesmo, né Rapieira e Ice Gauntlet A gente tá falando que é tanque Ô, eu vou comprar 100 reais de marca Só pra comprar uma casa de pirata, mano Eu também Eu quero a casa de pirata Eu não tava sabendo nada Eu quero a casa de pirata Foda-se, não me importa É bonita essa casa de pirata? É, eu gostei, velho Tipo, um acessório de pirata pra sua casa Pra ter uma casa, tipo, tematizada de pirata Tá muito dano nessa PT, velho, na moral O NFT do homem Vocês tem quatro DPS, velho Snow, pode correr um pouco, Snow Virando bichos, Snow É, porra, aguarda Pô, vamo parar de correr um pouquinho mesmo, velho Só pode ser brincadeira Pô, pior que as skins de arma Tão muito da hora, velho Mas não tem nenhuma de Rapieira Que isso, seu fico Caralho, que isso, mano Nossa, velho Os cara conseguiu não botar nenhuma de Rapieira E nenhuma de Ice Gauntlet, velho Pô, a skin da Rapieira é muito bonita, velho Não tem skin de Rapieira Mano, cê já viu Clica no botão direito na tua Rapieira Selecionar skin Aparece as que vão vim Mano, aquela branca lá é bonitaça, velho Caralho, essa esqueletal É zica, velho Caralho Olha o do machadão Não sei se tem um machadão aí Machadão é muito bonito, velho Eu gosto da Ice Gauntlet, cê já viu? Mudar porra nenhuma A Ice Gauntlet foi a única que eu não vê Mudar porra nenhuma É bizarro, velho Até buga meu personagem Ah, mano Ah, esse galo te chama a má bugada do jogo, velho Ô, o jogo tá foda, hein Esse niler tá foda Vocês não dão dano, velho Ô, como é que eu resgato os drops, chat? Dá pra resgatar 5k de caixa no Prime, velho Tem um drop que tem que ficar assistindo live e o outro é no Prime Pô, eu peguei New World pacote pirata número 1 Peguei Investimento a pirata, 5k marcas Uh, eu não tenho Prime Boa time Eu vou dar o Prime agora Uh, eu drogar Ice Gauntlet de... Nossa, que Ice Gauntlet de bosta Dá pra mim aí 17 de dex Meu Deus Só pode ser brincadeira Vou ter que voltar a fazer tank, porque não tem como Ô, eu tô tentando conectar aqui, velho Ô, eu vou assinar o Prime Game aqui, mano Depois Meu Prime parou de funcionar, cara Pô, quando que a gente vai, mano? Então, pra DG e seus arrombados? Acabou essa aqui, nós temos que dar, velho Não, não, nós temos que dar, não Só que, pelo jeito, a galera não tá querendo terminar isso aqui hoje, não Tão traíra, mano Tão traíra, mano Ah, eu também não vou mais ir mesmo a noite Para, para de com o doce, miséria, para É, tu tá falando que eu sou traíra aí, pra mim já não Caralho, que isso Dá pra trocar isso, hein? Não, vincula ao pegar Pô, tem um helmet e uma calça de 13 de int aqui, ó Porra Porra Eu quero, eu quero Eu quero esse cara, velho Manda pro Quai, manda pro Quai Não dá pra dar trade agora? Não, não, não Oh, vou dropar Vou virar healer Nossa senhora, velho Porra, pra que eu vou pegar um fire Eita porra, que isso? Mas ele já tá Porra, meu, não Como aí, foi forte, viu Eles vão demorar pra... Que cabelo que você, velho Entrega, velho Pô, 840 de dano nas costas Pô, recebi um iFood aqui da facção verde, velho Aí é fome Foi o consul aqui da guilda lá do Nightmare E me deu aqui um aqui Pô, os osso se destacavam antes, igual tá estacando agora Tipo, a gente tá com 5 osso Sim Ou não Antes não, porque a quest era 3, pô Então, agora... mas agora é a quest 5 aí? É Mas se tá aí é 5, pô Não, é que as vezes tava estacando e a gente estacava tudo isso, tá ligado? Ó, que skill legal Ô healer, vamo começar a curar Que a curtir manda corretinha Não, existe esquiva aí, sabia? Sim, sim Ô, cê sou meu... Ô, tô com medo desse padrão que a gente tá acertando aqui na guilda, velho De todo mundo ser ganhando com o outro, velho Mano, os caras ali tá... Pô, aqui é só essa... Antes do lançamento, antes do lançamento Vamo ficar 40 horas Vamo ficar 30 horas Vamo ficar 30 horas Começou o jogo, 5 horas já Quer dormir, não quer jogar mais Ô, o Tiger já foi no Valorant Quem que falou isso? O Tiger tá jogando no Valorant? Não, isso aí é pra onde esses caras Tá jogando no Valorant, o Tiger? O Tiger foi até pro Valorant no meio da brincadeira, velho Ai, fiquei sabendo que vocês tão com dificuldade na... Na quest, quiserem ajuda aí E não é pouco, hein De um player profissional Pô, eu e tudo, tá aqui, pra fazer alguma coisa Pô, Raquinho, tem 4... Tem o quê? É? Pra os caras Quem que quer já fazer a DG? Ah... Tem 4... Tem 4 o quê? Repete aí, Lobinho Pato, Edeolor, Carlos e eu... Falta um Eu animo, eu animo Só deixa eu só acabar essa última quest aqui Já tá acabando aqui Em 5 minutos só acabo, eu acho Demorou Acho que não é um pouquinho mais Mas não é um pouquinho mais Então quer dizer que o nosso level 26 da guild não consegue fazer a DG do 20? Verdade Carai, eu amo Essa sozinha tá melhor, velho Ah, mano... Bem feito Fala mais Tá vendo? Que todo mundo só fez Ah, isso que dá pra ficar copiando o guia, né, mano? Perde o dedo É de level 3, tá? 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 Tá visado Mano, tá que zoando aí, velho Vai, vai, vai Vai, vai Vocês estão falando aí, mano Tá caralho Fica aí imitando o guiazinho, mano E na hora de clicar, não consegue, né? O dedo não vai Aí, Jorge Vê se pode... Ah... Que importante é estar level alta O que é importante é estar lá no final O importante é eu não ter ido pra assessor de foto Eu fui, foi da hora, viu, mano? Eu ainda fiz um teste de covid de graça, mano Me deixou até feliz Aquela contornetada no nariz, coisa linda Que isso? Cheguei lá, tomei uma contornetada no nariz Eu to falando teste de covid de situação, mano Eu não vou ficar nisso aqui, não Alguém tem que agrar os bichos, mano Vamos bater no boss, né? Moleque, vocês estão com medo do boss, velho? Pô, esse dano tá meia mensagem aí, meu Deus do céu, cara Pior que eu to batendo 200 pra auto-ataque também, velho Nossa, eu nem zoalço, cara Deixa comigo, deixa comigo Todo fudido Mano Usar energia nas costas do bicho abaixo de 200, cara Aí não faz sentido Aí dá uma pegada Relaxa, pai tanca Tanca, pô Mano, pera, o que é que deu essa aqui, velho? E ela aí, ó, pra auto-v Eu não, eu quero ouvir uma gameplay de fudido É isso aí Tá tanque, cara Não Não Que que é isso aí? Deixa, deixa pequenininho comigo Nossa senhora Deixa pequenininho comigo Tá bom Deixa que eu pego aqui, velho Não tem o tempo aí Ah, não tem o tempo aí Ah, não tem o tempo aí Ah, esse bagulho, essa parede de gelo é muito forte Só não atacar o silêncio É isso aí 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 Pô, podia ter um gráfico, né, mano? Sim, podia Podia Só pra rir do Tiger, tá ligado? Tô dando o dobro de dano que você dá no auto-ataques aí É isso aí, velho Ó, eu ganhei ele, levanta o marinheiro, alguém aí Tá safe, tá safe Pra não tomar porradão Tomou Nossa Ah, é aquele tampinho assim Flavessa Sai fora Nossa Os avião matou os mob, deu duro mesmo Fui eu, bloquinho Fui eu Tem cura aqui, marinho? Vai cá, quer que é? Pô, Zahir dropou uma left step ali que eu não queria falar nada, hein? Ele ficou quietinho Só tão reclamando Pior que esses cara é sujo, eles dropa aí e tu não fala nada, velho É, 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 é É muita sujeira, velho Pô, Subbas não tá em você Ele tá quebrando os negócios pra reparar ali os negócios dele, mano Gosto bom ainda pro Mariero Vou fazer bagulho pra reparar mesmo Bate de rápido O Mariero faz um infográfico, um excel antes de startar o jogo Os caras xingarem ele, mano Coitado Pra que esses malucos se foda aí? Todos se foda Caralho, que grosso, mano Carinha, fraca de carinha Mano, cadê essa porra de bagulho, velho? Eu vou voltar a jogar, vou jogar feliz, cara Puta comido, velho Nossa, graças a Deus, acabou essa DG com vocês, na moral Deus do céu Não, não tem mano, não É ruim mesmo Eu vou comer ali, mano Daqui a pouco cola aí, beleza Vou pegar parte do quadro aqui mesmo, também Vai comer, vai fazer alguma coisa, fica bem longe Pra aparecer, provavelmente eu não tô mais aí Vai ter que matar ele de novo depois Vai ter que matar ele de novo depois É isso Ô marinheiro Vai Vou te dar o cajado aqui É que, é que, Gear Não, dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim, pô É preciso de conseguir alguma coisa com 15 de focus Eu quero, dai Ô, ele te xingou, Zahir Eu tô aqui só te apanhando Verdade, verdade, verdade Caralho, que life step é essa, filho? 327, Gear, score 15 de focus Se você mata alguma coisa, ganha 4% da sua vida Azul, com slot Como é que é? É, bind on pick up? Ahn, bind on, tá na minha mãe Ai, é foda Bind on equipe, bind on equipe Mas deixa eu falar que eu vendo isso aqui por 1k de gold, hein, mano É bom pra guilda, hein, mano É bom pra guilda esse dinheiro, mano Aceita 1k de couro? Ah, mano, assim Pera aí, Clock, você tava nesse grupo que tava fazendo a DG? Tô Ahn, aí é foda, né, mano Pena que eu não fui nesse grupo, né, mano Não tô não, não tô não É bait, é bait É bait O Clock tá na fila de rio Mano, os gabilos de 5x O gabilos super, velho Ahn, tô na fila, pô Ahn, tem uma melhor, velho Tem uma melhor Ele deslumiu a cadeira de tarde Foi desconectado Carai, mano Não Ele tá guardando ali os azotes com o Guizinho Tá fazendo a boa O Guizinho tá salvando mesmo Mano, eu não tô conseguindo finalizar essa quest daqui, cara Tô surtando, velho Qual que é a quest? Deixa eu procurar aqui, mano Fala aí Olha o cara Todo ajudante agora, mano Agora ele quer Agora ele quer É, agora tá ajudando pra caralho Agora, porra Você vai fazer desconto especial se eu te ajudei? Não, mano, te dou essa porra Você tá jogando de healer? Tô, tô de healer aqui, mano Ahn, briga você, lobinho Faz x1, faz x1 você, lobinho Não, não, não O Floquinho fica me criticando Porque ele vai lá Ele fica querendo Não, não, não Quando eu vi ele jogando Não, não vale a pena Ah, moleque Não, tem seis caras morrendo Se o Floquinho tiver morrendo, mano A cura tem que nele Não, porra Xingamento na cara Acabou Não vale investimento É foda Não vale investimento, é foda Não vale investimento, é foda mesmo Eu vou só farmar aqui Bem sozinho, tá ligado? Longe Bem longe mesmo Viu, Zer Viu, Zer Você dá lixa pro cara, mano? O cara fala que é teu amigo Olha aí É Tá vendo, né, mano? Eu não sou amigo, não Tá vendo, né Nas vezes o lateral Diante da igreja Você pode dar um negócio pra mim Na rede se quiser Cadê? Cadê? Cadê que o board É uma coisa que a gente upa sozinho, velho Se dependesse de alguém ali Precisa, mano? Ai, eu não passo isso aí não, velho Primeira vez que eu dependi Eu posso ficar da DG, mano Caralho, Zer DG, DG de kit, mano Tinha ficado aqui Compensou nem um pouco pra essa DG, velho Vai dar uma demorada aqui Eu não descobri Mas Serve o mais vazado de toda a história Atlantis O VicNego falou que Tava com 12k de fila, mano No Atlantis Que pena, né? Doze mil de fila Graças a Deus eu tô na posição 1 A culpa é minha, rapaziada Foi mal Ai é foda Foi mal, guys Que isso, pô? Mano, eu não tenho nem 7 pra botar, velho Tá tudo T2 aí Meu Deus Fica lá na entrada Fica lá na entrada Caralho Olha isso É só quest boa pro Marinhas, velho Cara Ele chora até que o Noel no jogo dele, velho Tá aqui mesmo Cara, é comemorar pela minha felicidade aqui, velho Ele abre a tua transmissão pra reclamar, velho Ele tá triste com o healer da guilda dele Que vai upar, ficar forte, jogar na guerra Porra, Floquinha Aí não, né? Pô, mas é É assim não, velho Cara, o Floquinha tá puto por quê? Não tô entendendo O Marinho não Tá pegando quest boa Porque você não tá pegando quest boa? Não, ao contrário, porque o Marinho tá e ele não Vamos lá, Karma, né? É, pode ser Daqui a pouco tem internet, Kai, cara Calma aí Mano, ninguém desejou bem do outro aqui não, mano Por essa maldade Não se deseja nem pro pior inimigo, cara Que isso Verdade E como tu tá aqui no RPG do Cellbit Não sou eu jogando no RPG do Cellbit, não Eu tô irmão gêmeo O nome dele é Ricardo Irmão, essas cadeiras gamer não é uma coisa de Deus, não, mano Cê tá doido Não sou o que eu tô jogando, não É sério, não tô usando Não, não Se tu gravou tu faz poção Fala, Reikens Exato que tem, né, mano Nada não, mano Tá bom, né Eu só queria ouvir as desumidade na tua vó mais uma vez Pra ter certeza que essa era a decisão de vida, cara Boa Fica com dúvida não Se quiser perguntar alguma coisa É bom ter certeza Ai, velho, esse cara, velho Olha esse riudinho, mano Pô, tem umas caixas que é difícil de achar as coisas, né, mano Tem, tem Mareiro tá muito difícil não, mano Pro lado dele lá O lado dele tá mamão Tá com a xixinha de pedrinha Caralho, eu tenho que pegar lavo 50 na madeira, é verdade Quantas madeira pra pegar 50 de refino? Nossa, tá pegando 50 na madeira? Tem que pegar essa porra também Ô Klock Oi Qual o teu passão que tá opa? É, opa É... 313, 14 de focos Ah, vê quem tá precisando mais, o seu Lobin também, cê tá com bom Vai que o Lobin tá com bosta Ele vai curar agora pra mim também É verdade, né, o Lobin tá de hit Eu liguei aí, ó, os dois que eu peguei o melhorzinho aí, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Uh, ET Ah, inteligente Dá raiva o Klock, ele quer escolher o staff estando na fila, velho Não, pô Só pode ser brincadeira Ele falou pra mim escolher, cara Porra Opa Cê só mal com os outros, um com o outro, velho Ô mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou desencantar essa porra, pra ninguém ficar com isso, velho Minha boa Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Boa mesmo Boa, boa Não, bota no market aí, rapidinho Vou botar no market, velho Eu ainda vou anunciar no global, mano Eu ainda compro pra não ter chance de comprar Caralho 700 de gold, mano Mas olha esse cajado aqui, velho Pega a visão, pera aí Vou ter que linkar isso aqui pra vocês verem, mano O cara tá dando arma pro inimigo, né, mano Olha isso aí, velho Tá grosso aí, velho Essa patuleira é como se fosse dar pro inimigo também Caralho, esse cara é muito grosso, velho Mais ou menos Cara, não tem como, Floquinho Quanto você quer isso aí, Joaquim? Quanto você quer? No mar Manda o Pix, né Aqui é pro Pix Ai, mano, olha o cara Bora fazer o primeiro RMT do jogo, velho Opa Ai, mano Quanto você tá disposto a dar, Floquinho? Ah, eu não tenho nada disso aí, não Eu tô com esse cajado atagode mesmo, viu, mano Gosto esses cajados de gura Veio bem gostosinho mesmo, pra upar ainda Aceita vale a alimentação aí, velho Aceita velho Nossa senhora, velho Pô, essa assada aqui tá quente, viu, mano Jesus Tô suando, a teta tá como? Encharcada Tá encarnida É, Floquinho, tá ficando pra trás, hein Esse moleque aqui na calma, tá complicado mesmo Tá tendo, né, experiência Floquinho, meu Deus Moleque é do mal, mano, não tem como Ô, Floquinho Oi Me dá essa coisa aí, pô Nossa, tem um cara com dois de vida aqui em cima, mano É agora que eu matei arrombado, velho Nossa, vem cá Não te fez nada, você chama de arrombado Me dá, Floquinho Vamos fazer, mano Acorda aí, cara Eu te dou, mano, mil ferros Meu Deus Quanto que tu quer no Pix, por mil ferros Dele No Pix, cara Aí, porra, peraí Cadê o cara, mano? Rodine, porra Rodine? Só some-se Caralho, isso aí, Zahir Olha o marinheiro Ah, não, cara Pra mim já deu Pô, não existe, velho Nossa, o Zahir pegou o melhor mosquete do servidor Foda-se Pô, não dá 370, headshot damage, 17 dex Eu parei mosquete só pra usar essa porra daí, mano Vou fazer tanque com mosquete, mano Ah, cê tá de sacanagem, né, moleque A última vez eu caí nesse bait aí, mano Peguei o lendário do mosquete, só deu merda Hoje eu vi que eu não presto pra dar dano, não Ah, tem que lembrar que era eu O problema não foi o mosquete, né, pô Era eu o problema Exatamente Cê viu o que que ele falou aí agora? É tipo você com a de gelo, tá ligado, Tag? O problema não é Aí é uma mal É foda, né, pô Pô, não 100 de dano é sacanagem, vamos combinar É, eu tava dando 370 Só se fosse 2 e... Tô mentindo, Clock? 370 é muito, né, mano, calma aí Mas tá de brincadeira Não Vai meter essa mesmo? Ô, tô com a minha terra e tu vai meter essa, Clock Ô, tô com a BDZ ignorante pra PVP aqui, viu, pai 342, se eu lembro Tô com a BDZ ignorante pra PVP Nossa, eu ia falar um bagulho aqui Vou até mutar É brincadeira, é pegadinha, pô Ó, Tag Porra Se colar essa live staff aí, cê deu 400 de dano, hein, mano Tô com a BDZ atributo boa pra open world, viu, mano? Botei 50 em cada atributo, foda-se Tá funcionando Tá funcionando Ai, comei ruim A DLC da Outer Wilds vai ficar pro futuro, mano, vou jogar 100% tem que jogar Nossa, Outer Wilds é um dos meus jogos favoritos, cara Tão uma tropa de 3 jogos da vida Porque, mano, não tem como jogar Outer Wilds agora Sendo que eu tô com o New World, tá ligado? Outer Wilds eu posso jogar com o momento da minha vida Mas cês só fizeram mais dano? Só no Rush Vamo fazer mais? Vamo fazer com o Lobinho, mano Eu vou desvelar o Lobinho, velho, não vai ter entrado Eu vou ter certeza que o Lobinho vai ter começado já a dungeon, velho Eu tô sentindo, velho Caralho, pior que ele não tá mais na sala, né? Ah, mano Ele sumiu, cadê? Mano, eu tô real com medo, velho, dele ter me abandonado, velho Eu acho que eu vou chorar, mano Eu tenho síndrome de abandono, mano Ele é foda Ah não, ele tá na outra sala Ih, eu acho que já era mesmo Sério? Cadê? Onde é que eu vejo? Ele tá na sala de cima Ele é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas Vai ficar sem PT Mano, padrão, né, mano? É foda, é foda esses caras aí, mano Eu tenho egoíça nessa guilda, mano Ah, botou lixo Vocês vão ver, mano Eu vou dropar uns bagulho da hora, mano Vou ficar quietinho aqui Não, qualquer item que tu quiser que eu dropar aqui, ó Ai, que cara Esse cara, mano Só tem sujo nessa porra, mano Só tem sujo nessa porra, mano Eu lembro que tu dropou os inimigos de novo, hein Obrigado pelos quatro meses, Reaper Dá-lhe, pai Pô, cara Eu nem fui ainda na DG, porra Tá passando muito tempo com o Floquinho, mas já tá... Que sorte, tá ligado? Mano, o cara tá querendo, sei lá, MCKJ, tá ligado? Eu nem fui na DG ainda Não, esse moleque, ele não consegue desejar felicidade de ninguém, mano Não consegue, cara Não consegue, cara Ele dá um flip-pague mesmo Mano, esse cara daí é tipo assim, mano Eu quero que todo mundo se dê bem Mas menos que eu Sim, sim Olha esse cara, mano É, eu sou assim, mano Menos eu se dando bem, tá ligado? Bruno, quebra-vou-suitão junto Ai, mano Eu acho que foi os NFT que você tá jogando ai, mano Ah, mano Eu acho que foi os NFT que você tá jogando ai, mano Acho que foi a melhor coisa, mano Ah, mano É, além É, além É, além Mas se fosse isso Mas se fosse isso Mas se fosse isso Praça de personalidade Não é fácil, mano Uh, Brigant de Alchemmo Dex e Con Caralho Tá, bom Bom Ó, Hocky, você vendeu a Life Step mesmo? Não, porra Pô, ainda tá aqui, caralho. Ai, caralho, mano. Tá enxaque, porra. Porra, aquela ali tá boa, hein, mano. Até com o slotzinho de gema, velho. Não vendi, não. Porra, tá aqui, pô. Eu vou dar opção pro lobinho, mano. Caralho! Aí, Glock. Viu só, mano? É, é foda. Vai montar sua cadeira lá, porra. Quando eu pedi, tu não fez nada. Aí é foda. Ô, Mareiro, por que você não me falou pra comprar uma cadeira de escritório que não precisa montar, mano? Tá, pra ver aqui. Quase desencantei ela sem querer, mano. Fiquei em choque. Sem querer. Eu dei lock nela aqui, só pra não ter risco. Caralho, não tô acostumado com esse tipo de gentileza, não, mano. Aqui é só xingamento, velho. Na base do ódio. Tá foda. Ô, quer ver? Mora ver o lobinho pra ver ele falando, já startamos aqui. Que sala que a gente tá? Lord of Gamer Pro. E aí, bora, mano? Bora. Caralho! 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 Ô, a lifestep vai pra ele, hein, Clark. Fuziu, mano. Caralho, lobinho. Ô, lobinho, linka aí tua lifestep só pra eu ver. A lifestep que você tá usando. Ô, lobinho me esperou, mano. O que você tá usando aqui, mano? A dele é melhor, não tem como não. Linka a sua, linka a sua, Clark. Deixa eu ver. Quem tiver a pior, eu dou. Quem tiver a pior, eu dou. Acho que eles deviam tirar um x1 pela lifestep, mano. Ó! Que cara pariu, mano. Ele linkou a piorzinha que tem na minha mão. Pera aí, brinca por essa daqui, mano. Ele brinca por essa aqui que eu linkei, mano. Caralho, olha... Ai, 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 ai. Qual, lobinho, qual vai ser, mano? Pode dar pra ele, mano. Caralho! Caralho! Eu dava pro lobinho só pela humildade. Nossa, depois dessa eu dava pro lobinho só pela humildade, hein, Clark. Não, pode dar pra... Não, 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 não. Não, dá pra ele, eu pego a do Zair, pô. Caralho. Tem uma aqui também boa, velho. Trezentos e pouco. Caralho, mano. Mano, o lobinho jogou aí, não pediu nada. Ô, lobinho, você tá new man. Que porra é essa, velho? Não, mano, me chamaram de... Como é que é, o bloquinho? Como é que é, o bloquinho? Viagem Hot YouTube é o nome do item aqui. Quem é que te chamaram? Me chamaram de... Como é que é, bloquinho? Quem que te chamou de egoísta? Quem que te chamou de egoísta? Eu não falei nada, não, mano. Que tá falando era o Hakeem que tu fica pedindo item aí, lobinho. Ele falou bem assim, pô. Ué, mano, mas ele fica, porra. Ficava. Item eu nunca pedi, velho. Eu pedi recurso. Mano, eu fui visitar o Mitchell em Santa Catarina e o irmão dele falou de tu, mano. Tu quer mandar uma dessa? Não, mas é recurso, irmão. Ele tava farmando ferro, mano. Não, mano. Brinca pra... Ele falou, pô, eu adoro farmar recurso. Fala, vai, o lobinho pediu pra tu, é, mano. Dei altos ferro pra ele. Ai, mano. Boa demais, velho. Nossa. 3.400 XP, 40 assistiu, velho. Bora aí então, Hakeem. Cucu. Bora. Ô, tá vindo umas quest boas agora, hein, mano. Meu amigo. 3.400 XP é putaria, velho. Cadê? Cadê o convite? Cuidou? Aqui, Dani. Manda aí. Esse grupo tem o quê, mano? Onde é que você tá? Mano, tem... Eu acho que é só eu de healer. O Marinheiro. O Carlos falou que tá dando dano pra porra. Ah, mas o Carlos sempre tá dando pra porra. Os caras ali eu não sei do que que ele viu. Mas o Carlos sempre tá dando pra porra. Ele tá fartasso, velho. Tá deitando todo mundo pvp. O Carlos é maluco, mano. O Carlos sempre tá dando pra porra. Não tem como. O Carlos é louco mesmo. Ele não é. O Carlos é louco, mano. O último beta lá, mano. Falaram não pra ele, ele tirou a roupa e ficou andando, mano. Na dungeon. Que história é essa daí, mano? Que história é essa daí? Acontece aí, velho. Bora, bora DG aí, Carlos. Não fui eu que falei nada? Vamos, vamos. Ah, não. Não, foi o Floquinho, mano. Ah, o Carlos queria treta com os caras. Ah, o cara aí. O cara aí na frente. Mas, pera, eu tô indo pra DG. Você tá indo pra DG? Sim, tamo aqui, ó. Tamo aqui perto. Rapaz. Caralho! Mano, o Carlos deu doido. Ele joga dois hits no maluco. Ele tá de quê? Ele tá de machadão? Que isso, velho. Ele tá de machadão? Mano, dois hits, velho. Ele só joga de machadão, pô. É, machadão. Machadão é muito forte, velho. Machadão é muito forte. É bizarro. Ah, não. Tá de PVP. Achei o Lord of Gamer Pro, velho. Pro, por favor. Não pro. Machadão dá muito forte, velho. Eu tomo dois hits também pra machadão. Meu Deus. Ele tá muito forte. O Carlos aí já tá acostumado com essa porra, mano. Ele joga... Caralho. Ah, velho. Ele arma em uma só, já, mano. Que como? Ele já pegou item zika também, mano. Mano, o que que era... Ah, mano. O que que diz que era difícil pra madeira, mano? É chatão, viado. Porra, NA, velho. Eu enchi meu inventário e já peguei com o level 40, mano. É muito rápido pra madeira, mano. Não, os caras falam... Não, o que é um... O cara vai se selpar o login, pô. Pra qualquer 1.5. Não, não. Bora DG aqui, mano. Entenda aí, já. 2K de KM. 2K de KM o quê, porra? Acabei de teleportar, mano. Fala pra ele aí. Ele falou que acabou de dar TP, mano. Tem muitos ward aqui, ó. Ah, então acho que dá agora. Deixa eu... É. Entra aí. Falou, mano. Não é possível. O membro da group está muito longe. A velha está sábado, pô. A rapaziada tem que chegar mais perto. Ah, o DJ está chorando depois da última vez ali, mano. Não tem como. E aí? Lobinho. Ah, foi triste mesmo, velho. O DJ está triste, mano. Não tem como. O que você tem a dizer aí, Floquinho, de sua defesa, mano? Ah, foi feio, mano. Não tem nem o que dizer, velho. Esse cara, velho. Eu vou pesar de uma também. Floquinho, você já foi melhor, mano. Já, mano. Já foi melhor, mano. Já pediu desculpa hoje, né? O pior é que essa DG não tem nada de bom pra mim, velho. Essa DG tem muita coisa boa pra mim, na real. Porra, Lobinho. Tem uma life step, cara. Quebrada. Ô, Carlos. Essa DG é boa pra tu, hein, mano? Só bagulho de força ali. Ai, cara. Mineiro a ferro. Tem cinco caras do verde, velho. Só pode ser brincadeira. Chega mais perto aí, Rakim. Tem que chegar mais perto? Sim. O Endel Lord está mais longe que eu, porra. Então é ele, então. Cadê? Ele está do meu lado agora. Aí é foda. Ah, eu estava indo pro caminho dele, pô. Foi encontrar ele pra levar ele pra lá. Cara de pau, velho. Pô, não spawnou no portal ainda, velho. Achei ele já, pô. Acho que só amanhã é pra spawnar no portal, né? Vou pegar 26 aqui, pô. Achou. Falar que quando tu entrar no servidor vai spawnar. É isso. Aí. Nossa, eu tô muito tank. Eu tô com 3k de vida, velho. Pegou 3k e 100, mano. Tô com 2.100. Tô com 2.100. Ah, é isso. Aí. Papelzinho. Nossa. Depois do que eu vi ali, tanque pra mim, agora é rapeiro e ice gauntlet. Mano, não tem como. Gostou? Gostou? Nossa senhora. Já que essa armadura daqui tá boa pra caralho. Oh, alguém tem... Por que fora esse TF é essa, mano? Lixeira, mano. Imunda. Nossa, os cara da... Os cara veio... Eles vão declarar a guerra com Everfall aqui. Os cara do amarelo. Viu? Ah, tá subindo. Mano, uma galera, uma galera. Da hora, mano. Mas já tá liberado pra declarar guerra? Ah, porra. Não tem mais aquele limite de um dia, né? De pace time. Adeus ulti. É. Adeus ulti. Oh, pera aí. Lobinho ou... Clock, mano? Que? A porra da TF. Não, dá pra lobinho, porra. O Zahir. Oi. Porra, fiquei 3h tirando foto que eu te passei, velho. Eu tô quase 26. Ah, eu tô 26, mano. Você tá 26. Eu tô... Ah, tá ligado. O que é isso, porra? O que é isso aí? O que é isso, porra? O que é isso aí? O que é isso aí? Tá fazendo o que, mano? Ah, mano. Travou, Maiteo. Travou, Maiteo. Travou, Maiteo. Eu tô na fila 3h, tá lá 23, Zahir. Pode ir passando, Maiteo. Mano, eu entrei no servidor errado, o PIT é nível 8 e já tô 23 e meio aqui, mano. Oh, pera aí, pera aí. Não entra na DG ainda não, mano. Tem que pegar os ossos com o dog lá, mano. Bônus pra barque med. Tá um 10 aí. Tá um 10 aí. Tem um cara rolando aqui no chão, mano. Oh, tinha 10 cara do verde tirando duelo um contra o outro, mano. Os dois com o PVP ligado, eu fico velar e matei os dois, mano. Que tesão, velho. Os melhores momentos. Pode dar life step pro Lobin, pô. Eu pego dos aí, pô. Travou, Maiteo. Contra da Catarina. Ô, clock, clock. Rapidão, rapidão. Cola, cola aqui rapidinho. Cola lá nos coletor, nos coletor lá em cima. Hum. Rapidão. 3P. Nossa, quanta gente. Nossa, pera aí. Ai, fiz merda ali. Por que que tá aberto? Pera aí, dá um 10 aí. Meu Deus, crashou meu jogo. Quem foi que abriu? Quem foi que abriu que crashou meu jogo, velho? Os cara tão em muita gente aqui mesmo, velho. Meu Deus. Ai, gente, tira dos cara. Aí é F. Você apertou F1 lá, Kim? Eu apertou F1 pra entrar, mano. Ih, vai pegar a fila. Calma. Eu vou de F1, então. Calma. Ai, tá tela preta. Tá tela preta pra tu também. Calma, calma. Ai, veio o load. Ai, é lenda. Obrigado pelo sub. Fala, Maiteo. Pera aí, tem que ir lá fora pegar a quest do dog. Pegar os atrasados do Enem aqui. Eu acho que não dá pra voltar. Hã? Ô, mano. A gente quase entrou na fila de 9 mil da Atlantis de novo, velho. Sim. Vocês estão ligados? Tá todo mundo aqui jogando na Atlantis junto com a Maiteo, a Narcisa, o Jeff Bezos. Eu vou subir lá na sala deles aqui. Tony Ramos. Bora. Move aí, move aí. Eita, não vai mover não. Eu vou... Já vou até. Eu não sei com a sala deles, mano. O quê? Bom dia. Ah, Kim? É eu, né? Bom dia, bom dia. Tem que pegar a quest do osso, mano. Dá um 10 aí. Hum, verdade. Eu já peguei. Tem que pegar a quest do osso, mano. Aparentemente eles deram pet naquele negócio lá de sair. É o quê? Desgrama? Pegou a da FAQ aqui. Qual é a da FAQ? Você vai na FAQ, aí você pega as não PVP, tem duas aqui dentro. Sério? Aham. Mas você vai ter que cancelar e tipo... É que a minha apareceu de cara. É, é uma ou duas. Pera aí. É duas, é duas, é duas. Pera aí. Eu vou tentar, eu vou tentar. Pera aí. É por sorte. Pera aí que vem um cara aqui. Tô só matando um maluco aqui, velho, que apareceu pra encher meu saco, mano. É foda. Vocês querem tentar pra ver se a quest do Lobo ainda tá bugada? Tipo, no Patch Notion eles disseram que consertaram, mas tipo, eu não sei como eles consertaram. Não vai tá bugada não, mano. Tá bugado, né? Mas era uma maneira de fazer aquilo. Era fazer a quest do Lobo... Sair, entrar de volta. Moleque, eu tô gigante, foda. Relaxa. É mais XP, né, mané? 5k de XP. Pra vocês também apareceu uma segunda mensagem de entrar na expedição? Então, essa é a questão. Mano, alguém usou a pedra além de mim? É só checar. O cara fica usando pedra, mano. Não. Pera aí, só vou pegar a quest lá, mano. Ficou rápido, não sabia, mano. A minha usou porque eu usei a minha pedra e aí ao mesmo tempo apareceu pra eu aceitar a expedição. Não, checa aí. Só abrir o inventário e ver se a pedra não tá. Não, a minha usou, a minha usou. Ué, a minha usou também. Puta merda. Pera aí, pera aí. Eu acho que a minha tá na bag. Pera aí. Eu vou ter que voltar lá pra Everfall de qualquer jeito? Você mandou entrar em expedição, Rakim? Mano, eu vou dar um recall to win só pra mais rápido. Pera aí, véi. Calma aí, eu vou ver agora. Tô curioso. Não, Rakim, não deve ter gastado não, véi. É porque ele era o mais distante, não foi ele, não? Não, não, não. Eu mandei entrar na expedição. Nós estamos juntos dois dias em dali, pai. Pera aí. Muito obrigado por nos escrever, mano. Muito obrigado. Vamos pagar o carro, véi. A minha tá tranquila aqui. Ainda nem cliquei. A minha tá aqui também. Deixa eu ver a minha, pera aí. Nós estamos juntos, Joãozinho. A minha tá aqui pra caralho, mano. É assim mesmo, pô, eu acho. Foi muito visual, hein, tipo. Vai gastar todas as pedras, né? Só os caracudos. Vamos. Ai, fumar craque. Vou fumar craque. Tô brincando, pelo amor de Deus. Eu upo pro disto. Pô, esse peito que você me deu, além de ele ter 11 de força, ele tem o redemoinho reforçado. Ah, mas eu não uso redemoinho. Eu uso, dropa pro pai. Ah, eu peguei as duas costas aqui da DG. Essa aí, bora. Peguei, peguei. Nossa, vou pegar muitos peitos então, mano. Os dois estamos juntos e a STV dali, pai. Eu peguei. Eu peguei do cachorro e lá. Eu vou me matar aqui pra meu acampamento. Deixa eu ver, de fato, quantos que são aqui dentro de expedição. 1.300. 1.300 cada um, mano. 1.230? É, 1.300 cada um. Mano, 1.300 XP mais 5.000 da quest do cachorro. Mais 5.000 daqui vai ser 1.300 XP. Mais a XP da DG vai ser uns 16.000 XP, cara. Eu tô no começo do 27, mano. Do 26, cara, Lula. Lula Patrício? Obrigado pelo... Só posso armar uns em cima ali, aperta, tá? Posso armar uns em cima. Falta 11K por 24 aqui. Pra mim, falta... Falta 15.000 pra mim. Nossa, precisa de 16.000 XP. Tô chegando aí, mano. Tô aqui já, mano. Tô aqui já, mano. No open beta, tu pegou, né? Uhum. Eu peguei rapieira colar. Eu peguei rapieira colar no open beta. Mano, tudo que eu não dropei no beta, eu tô dropando aqui, velho. Eu tô com machadão mais 14, machadinha mais 15. Isso aqui, meu coração, cê tem? Ah, isso aí, se você quiser, eu posso revelar umas conversas no WhatsApp aí. Ah, foi iludido. Ah, foi iludido. Aí, rapieira com força troll, mano. É, só um cadinho. Só um cadinho. Na real, rapieira eu acho que nem escala com força. Não. Dropei a rapieira com 13 de força. Nossa, mano, eu fiquei três horas sem jogar, mano. Botei a Ju pra pescar, Ju pra pesca. Tô me sentindo empoderado, velho. Eu fiz isso com a minha mãe. A mãe do Carlos pescou muito baú. Sua mãe também pescou baú? Mano, ela desmentou meta. Ela falou, ó, tem que pescar entre 7 e 8 metros. Mano, ela pegou 5 baús e não pegaram nada, velho. Nossa, isso é bizarro, velho. Nossa, ai, esqueci de dar o cajado pro lobinho. Ixi, aqui dentro não vai dar trade, né? Não dá pra dar trade aqui dentro. Depois eu dou, depois eu dou. Não, mano. Ou é pro clock? Vamos pegar que o lobinho tá com dó de pedir item agora, mano. Não é não, mano. Porque, tipo assim... Querendo ou não, esse item daqui a pouco vai ter que trocar, tá ligado? Se fosse um zika nível 60, daí já ia ser diferente, tá ligado? Subiu só um pouco o nível dele. Ah, então eu vou vender ele, mano. É melhor, mano, é grana fácil, é 500 de gold, tá ligado? É, agora vende, né? Tem pouca gente ali. É melhor vender, cara. Porra, 500 de goldzinho, tá ligado? Agrega muito, mano. Nossa, com a carrapeira aqui é um lixo, velho. Tá dando reduzido nesse chateira, né? Sim, tá dando reduzido. Eu dou 450, sem critar. Ah, eu tô gostando muito. Eu dou 250, 300. Tá gostando de lança? Aham, muito divertido, velho. Tá bom isso aí? É legal, pô. Eu tô jogando no full dex. Que da hora. A lança aqui eu vi que era boa, depois eu dropei a lendária no outro beta. Aí era maravilhoso. Você dropeu lança lendária? Tipo, a laranja mesmo? Não dropei nada lendária em nenhum dos betas. Só no alpha. Só que o alpha drop de lendária era broken. Vem no Ninho aqui, família. É, dropa bom muito, velho. Dropa bom muito. Mano, eu acabei o alpha com 15 lendária, velho. Tamo não, tamo não. Tá muito bom, mano. Ô, Carlos, eu tô curando só você. Será por quê, mano? E aí você que pergunta, tá sem healer? Ali tem já brabo. Machadão abandonado. 329. Nossa senhora, tô muito triste, velho. Nossa, eu vou ficar pesado. Porra, eu peguei umas armaduras pica de pesado, velho. Em vez de jogar uns negócios... Ai... Ô, pera aí. Isso daí é o quê? Forse que é minha pica do quê, rapaz? Você mudou no grupo? Nossa, eu já peguei uma... Já peguei uma... Uma... Descesa coint eu gosto, viu? Descesa coint eu gosto, viu? Descesa coint é meu... É meu biz aí. É de quê? Joga no grupo aí. Pra ver, joga no... Joga no grupo. Joga no chat do grupo aqui, ó. O que que você tá usando, Rakim? De... Deixa eu deixar do grupo aqui. Eu tô usando... Dex, int e... 50, 50, 50. Você viu a que eu coloquei aí? Não, mostra. Bota aí no... No chat do grupo pra ver. Aqui, ó. Dex e int. É medium. Cara, é bom. É bom pra caralho. É o cara. Sou cat e sorte ainda, pra dar um grão. Mano, eu quero só força e pontes. Dropar qualquer força. Eu acho que dropar um machado é melhor que a minha. Mais 7 e já vazo. Agra tudo aqui, mano. A gente tá imenso, mano. A gente tá muito over level com essa porra. Ah, já vou dar um quartics aqui nos três aqui. Então, já é. Tá muito over level, mano. Que moral isso aqui. É que ele fica batendo a distância, né? É, eu sou literalmente um ADC. Rapaz, eu vou queimar, né? Do mob, né? Ai, velho. Eu precisava de flat int, mano. Pra reitar a porra do... 200 de int, cara. 200 de int é muito frustrante jogar, cara. Tem um lá do canto ali, né? Tem aqui um pato aqui. Tô tão feliz com esse nick, velho. Pato? Você conseguiu pegar pato? Não sei como. Você botou na Europa? Fui na Europa. Cara, tryhard, velho. Mano, os caras tinham roubado cocô cake. Bota fé? Eles roubaram cocô cake. Eu tentei fazer cocô cake. Quando ouviram, falaram que já tava feito. Fiquei muito triste. Na Europa já tinha. Eu queria saber que não tinha o nome de Carlos na Europa. Ah, sei. É muito difícil, né, mano? Não pegar Carlos. Carlos é meio impossível. Mano, não é merda. Carlos é muito... Mano, é a mesma coisa que você tá pegando Rafael, velho. Nem existe. Ele é louco, mano. Ele pegou no beta. Ele ficou muito feliz. Ele pegou no beta. Você pegou no beta, Carlos? Mas eu peguei. 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 O outro beta, um fã do Hakim pegou e ficou dançando na frente dele. O Rogerinho pegou o Rogerinho, mano. Eu nem tentei pegar nick, mano. O Rogerinho pegou o Rogerinho? Cara, eu já matou. O玩fire com Tigo foi proましょう. Ah, no meu de deus. Ah! Não podemos ver dentro, claro. Bebê no game, né? Ai, ai. Peguei uma luva com doze de força. Que moleque cagado, né, velho? O cara tá muito cagado, né, velho? Era tudo que eu precisava pra ficar leve de novo. Leve? Médio, 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 médio. Eu tava pesado, ele me deu uma armadura de... 40, 70, 40, 3, sei lá. Aí a armadura é pesada. Mano, depois de matar esse mob daqui eu vou cair direto pra pegar o baú, viu meu? Nossa, que era esperar pegar depois, quando a gente for abrir esse bagulho. Acho que agora já, né? Pega logo aqui, vai que vem o item roubado e eu fico mais animado pra bater. Se eu dropar um item bom, eu fico mais rapado pra dar dano. Esse bichão tomou um mano pro pé do ouvido. É, mas antes de dropar vocês podiam ter matado o Louco Mackenzie aqui, né? Ah, mano, eu já tô aqui embaixo. Louco Mackenzie, que não é incrível. Louco Mackenzie. Vinte e quatro horas de live? Não, Rodrigo, eu vou fazer cinquenta, moleque. Ele vai mesmo? Tô jogando esse jogo a onze horas. Falta só mais... Quanto que é dezenove, cinquenta menos dezenove? Ah, eu não trabalho nessa área, não. Eu já tô dezenove horas acordado, não tem como eu pensar. E aí, Rakim, por hoje? Loubinho. Por aqui. Meu Deus do céu. Ok, esse aqui é o Skipas, velho. Nossa, o Carlos. Ah. Eu dropei uma calça azul, média, treze de strength. Três, três, oito. Tô quer? Uhum. Eu dropei uma machadinha, quinze de strength. Você quer? Nossa, eu gosto tanto de você, Rakim. A gente... Você quer, mano? Eu dropo coisa pro Carlos, velho. Não faz sentido, velho. Eu dropo coisa pro Carlos, não pra mim, velho. Mano, eu... Mano, eu... Mano, eu... Mano, eu... Eu peguei uma manobra... 14, gente. Quando eu saí do cano e o... E o Zahir tava lá na sala e eu entrei de novo. Eu lembro, mano. Eu vou tomar aquele vídeo, mano. Alguém, tá jogador de manobra? Eu tô, eu tô pra caralho. Eu também dropei uma manobra. Eu dropo a 14 int. 14 int eu quero, pra caralho. É, 3x9. Eu quero pra caralho. Eu tô usando uma 3x18 que tem strength, velho. Caralho. Caralho, tá socando os caras. Queria dizer que o pai já tá 50 barra 4, tá? Invicto. Quem me matar vai ganhar uma XPzinha boa. Olha... Eu me mato várias vezes pra ser bem sincero, viu? Eu queria dizer que quem quiser financiar item de dex pro pai... Que eu sei que ninguém gosta de dex, senhor. Pô, eu tô com um... Eu tô com um... Realmente 12 de int na... Aceito. Aceito. Qualquer coisa de int eu tô aceitando. 12 de int. Eu tô usando um capacete 12 de constituição, mano. Pulei no bicho lá. E bem que eu uso essa porra nessa build também. Pior que eu tô achando constituição um atributo muito melhor no game do que qualquer outra coisa, velho. Ah, ele vai subir, vai resetar. Mas é, porra. A gente dá... A gente dá... Os game da constituição é muito quebrado, velho. A gente dá rio de item também é muito bom, né? Não, eu tô falando de poupar constituição seco. 50 de com é fundamental. 50 de com é fundamental, assim. Eu uso 50 de com, 50 de int e 50 de dex, mano. Não, eu tô com 108 de... Olha, bicho. Eu fui dar uma pra cela. Ele foi, ele subiu, ele subiu. Vai ter que esperar... Toma, cara. Ai, foi minha mão. Mano, mesmo que eu dou na reduzida, a rapeira é muito quebrada, velho. Nossa senhora, olha esse taque pesado nele, velho. Que broken, mano. Ah, no cuzinho, no cu, no cu, no cu, no cu. Só pesado, só pesado. Dei 700 pesado. Nossa, cara, velho. Toma. Mentira, dei 6. Peguei um osso, hein. Ah, eu ganhei a calça do democrata. É esse, cara, é esse. Eu ganhei tang coagulado. Ah, isso aí é de quest. Ô, lobinho, você tá bem, lobinho? Não. Tá quieto, cara? Tá acontecendo alguma coisa com você? Não. Tá bem? Tô poupando energia pra ficar até amanhã. Rapaz, eu queria ser assim, né? O cara, o cara determinou. O cara, o cara determinou. Não sei, Darcy quitou nível 14, mano. O Darcy nunca joga, mano. O Darcy nunca joga mais do que, tipo, o começo, velho. O Darcy não é, tipo, try hard, pô. Matarinho aqui, matarinho. Mas o Darcy tava nesse servidor? Não, ele tá jogando aqui, mano. Ele tá jogando Yoda, não? Óbvio. Bruno, o Gabriel do Ciro tamo junto. Já esgapou dois meses. Mas serve todo o gol do mundo tá, tipo, super esbalanceado, não, mano? Tipo, porque não tem ninguém pra jogar contra ele. Eles não organizaram, tipo, até gente contra. Organizaram. Eu acho que o AXT tá contra, mano. Será que... Será que vai ter 30? Eu vi que o... Ah, vai ser entre eles. Só. Eu vi que o Pimp tá jogando também, mas não cês tão... Ele tá com Yoda. Eu vi que quando a gente tava com 5 territórios, eles tinham pegado o segundo lá. Eu acho que o nosso servidor tá mais competitivo porque a gente, tipo, chamou guilda full, né, mano, pra jogar. É bem mais legal, velho. A galera fez um trabalho foda de organizar uma rapaziada foda pra jogar, tá ligado? Não, o nosso server tá gostosinho, tá? Pô, é só olhar o mapa, mano. Nesse tempo de jogo eu já tenho muito mapa conquistado, né? Eu sei. Todo mundo que eu vi que caiu em fila pegou no máximo. O maior que eu vi foi 700. A bolsa lá atrás, aonde? O orgulho mesmo é da nossa guilda ser o primeiro a conquistar, né, velho? Uh, sacola azul, hein, pai. Hummm. Ai, sacola de azote. O iguinho já tá como. Nossa, eu peguei uma calça com 12 de nex. 12 de nex. Vai tá trajado. Eu tô todo fudido, né? Querem fazer o hyper pull, ó? Faz aí o hyper pull, mano. A gente tá muito grande, velho. Não tem por que a gente, tipo, ir devagarzinho, mano. A gente não precisa de tanque, não precisa de nada. Au! Ai! Vou fazer aqui já boa, velho. Ô, você sabe a mecânica do Nakashima, né? Do... Do boss roxo lá. Sim, sim. Ah, sim, sim. Ah, sim, sim. É esquivado, né, nossa. Hakim, já fiz essa DG mais de 50 vezes, velho. Tô nessa daí também, velho. Até garantir, né, mano? Ô, alguém... Alguém puxa essa porra ali? Eu não quero morrer pra ele, não. No beta de 3 dias eu fiz essa DG umas... Sério, 14... Mas por que você fez tanta essa DG, cara? Acho que só 35 para spamar. Eu não tinha nada pra fazer. Daí eu tava fazendo pra ajudar o moleque. Daí eu tava fazendo speedrun nela, tá ligado? Pra ver o que eu fazia. Ó, tem bichinho. Mas a 35 eu fiz também. Eu vou pegar a chave da 35, eu sei onde é que fica. Eu não lembro que foi a nossa guilda que pegou a chave da 35, mas ele falou onde era. Então, eu peguei ela também lá numa secundária. É em Brightwood, sim. Na secundária em Brightwood. Acho que a Ursus também, a quest de Ursus dá de 35 também, né? É a do Ursus, um boss lá? Não, Ursus. A torre de Ursus. Ah, tá, 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 tá. Eu acho que dá, eu acho que dá. Eu acho que tem duas quests que dá ela, se eu não me engano. Tem a do Ursus, que eu vou fazer também. Eu vou upar em Everfall agora. Eu tô bem... Flooded de equipamento. Tô bem forte. Aliás, o que que você tá fazendo tanto no tempo lá na... Cuidado, vai explodir. Vai explodir, vai explodir. Vem. Não, é sans plágio. 336, 7 de força, 5 de força. Ah, o caralho. Foco e força? Que lixo, hein, mano. O foco e força é tipo um tapa na cara, tá ligado? Ah, foco, força e fé, né, velho. Foco, força e fé, tá ligado. Ai, ai. Foco, força e fé, meus queridos. Faltou só a fé, mano. Pô, bem que podia, né? Sei lá, um... Mano, eu só tô pegando o pote de azote, velho. Tô chutando, irmão. Peguei um prato de energia. 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 Peguei um chuleante. Tem a caixa aqui atrás. Igual aqui, velho. Esse baú só abre depois do boss, pô. Não, não. Já abriu o boss? Esse aqui abre. Já fez o boss? Esse baú abre só depois que abre a chave no meio. Você, a gente já abriu a chave no meio? Já abriu. Não, não. Nem percebi, mano. Foi muito fácil, mano. Fiz uma lan... Não, nem vou te falar essa lança aqui pra não criar expectativa pra tu. Peguei um machadão. Capacete médio, 5 de dex, 7 de com. Você precisa? 5 de dex, 7 de com, médio, capacete, 337. Pisei embaixo, cara. Eu peguei uma rapeira, deixa eu ver o que ela é. Ela é... Ah, é... 4 de str e 9 de int. 5 de metade, 2 de com o volume. Com o buson também tá lá embaixo. 6 deunuz. N068. Jonas ganhou muito o CPU só para... Vivei em Covid ó... 339. O arsen com Dr. interrogado com OcasB. 5 de wild habilidade para føle. Ela ganhou bastante potato. Quero arrumar.. 2 em 20 decadélioramento. Se ela ganhou uma areas aqui, não. Se ela ganhou demais a praga de casa? Taro ajudou muito a ferroter. Não Babi? Acho que o pato caiu, SPA. Alô? Oi? Eita, porra. Quem caiu? Mas eu tô aqui. Dropou o loot pra tu aí? Peito, Dex, Constituição, 336 Light. Ele vai resetar aqui, tá? Não precisa? Vai não, vai não. Não, é só não puxar pra porta. Nossa! Dá pesado, dá pesado. Tô dando. Tem que ele parar de me forrar e me dar stun, né? Caiu. Caralho, a gente tá muito grande pra fazer DG já. Tá, a gente tá fazendo 25, a gente tá acostumado a fazer 20. É. Obrigado. É, eu sou acostumado a fazer no 20 com o Rei Juba trocando de arma a cada boss que ele dropava. Mano, sério, o Rei Juba, ele fez 8 armas. Ele criou a arma pra fazer essa DG quando a gente viu. O problema é que essa aí é o que explode, tá? Não é o que explode não, porra. Não é pra avisar, mano. Não é pra avisar, mano. É pra ser um brain check, tá ligado, mano? Basta ler, basta ler. É pra ser um brain check. Você não pode avisar, velho, pros caras. O resto da dungeon já fica avisado aí, né? Não tem nada. Fica em silêncio. Esse aí não explode. É isso. Caraca, não explode, gente. Ninguém morreu? Nossa, tá muito... Nossa, eu nunca falo, velho. Essa PT tá forte. Eu nunca falo, porque aí na live eu falo, porra. Alô, mano. Alguém vai morrer. Quer ver? 3, 2 e alguém sempre morre. É a primeira vez que eu faço essa dungeon que alguém não morre pra essa porra, velho. Tô muito triste. Ah, desculpa. Tragou o rolê, velho. Caralho, o inimigo do conteúdo, velho. O inimigo do conteúdo total, velho. Vão derrubar, derrubar dá forte. Não sei se eu e o Carlos não vai botar forte. Ah, aqui também. Caralho, se eu acertar ele... Ah, eu rodo a roda já que tinha. É tutorial pro boss, né? Pra já ficar acostumado com ele rodando e rodando. Mano, eu não dropei nada que preste pra mim até agora. Só ir pro Carlos, mano. Vai se fuder. Ah, uma pessoa pega isso aí. E aí, como que tá o AP novo, Rakim? Tá gostando? Ah, esse aqui não vai botar nada. Tô de porra, mano. Ih, essa risada aí. Essa risada de... Ah, depois eu vou pegar os itens do Rakim. Eu tô gostando, mano. Seu bem-estar. Só que, mano, por incrível que pareça, é baratinho, mano, pro que ele fornece, tá ligado? O único problema do apartamento é que barulho é um problema, então eu tenho que falar bem baixinho. Eu não posso gritar, tá ligado? Se eu streamo durante a madrugada. E aí, você é bem fechado. Tipo, na moral... Você não meteu uma caixa de ovo na parede, não? Não, não. Depois eu vou ver de botar alguma coisa na parede. E eu não posso gritar e... Tem muita... E não pode, tipo, visitar a técnica após as cinco da tarde. Ah, aquele condomínio é a mesma coisa. Ele é meio normal disso. Só que é chato, não gosto disso. E também sobe esse cheiro de esgoto do banheiro, que fica entre os dois quartos de stream. Isso é meio normal de ter apartamento, eu acho. Esgoto? Ah, o cheiro não. Não, não é normal. Mas sempre, tipo, apartamento tem esses BO por causa de pressão de águas, caralho. Sim. Eu não consigo mais morrer apartamento, mano. Depois que eu morei ali numa casa... Depois que eu morei em casa... Nossa, velho. Gosto muito mais, né? Pior que eu gosto muito de casa também, mas... A gente teve necessidade de morrer... A gente tem gato, né, mano? Tem um chupacu aqui, velho. Aqui na esquerda, aqui na esquerda tem outro baú também. Vem cá. Aham. Vou agarrar tudo aqui, já. Peraí. Vou até segurar o vórter. É só um aqui. É o que eu fui dando pra lá. É, eu vou falar com o síndico do apartamento sobre isso, cara. O cara que alugou o apartamento pra ver se ele dá um jeito. Porque esse tem um gasto que não fica pro condomínio, né, mano? Tá, eu agi os quatro gatos e o cachorro. Opa. Opa! Forsaken Leather Hatch, Dex Focus e Dex Int. Oh! Oh, um Dex Int. Ai, beleza. Caralho. Eu peguei um chapéu aqui, Dex e Int também, é 7 de Int. É, 7 de Int e 5 de Dex aqui. Tropei uma... Tropei uma... Ah, mas é pesado, você não vai querer. Perna de 12 de Int. Nossa, mano. Tá de boa. Não, peguei uma leve. Leve. 317, 12 de Int. 317 leve? Eu quero pra caralho. 12 de Int. Eu quero pra caralho. Olha que capacete feio que eu peguei. Ah, não, mano. Parece o Magneto do Itabajara, mano. Caralho. Botei um chapéu aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, esse bagulho parece o... Ah, não. Não é esse. Tem um desse aí que tem um brilho na cara. Não parece que é dessa época o bagulho. Eu tenho que... Nunca vi, mano. O cara tá fazendo cosplaying do New World. Mano, eu sou o Jack Sparrow. Já viu? É, eu tô até Jack Sparrow e até o Lag Neto. Opa, eu vou invocar. Ele vai invocar. Vai invocar. Tô invocando, tô invocando. Tô invocando. Chama, chama ele, chama ele. Chama pelo nome. Chama pelo nome. Chama pelo nome. Daddy. Daddy. Chama pelo nome. Chama pelo nome. Chama pelo nome. É o Orbe do bicho. É o Orbe do bicho. O Orbe do bicho faz isso. Por que ele não tá tomando dano? Só de curiosidade. Eu tô tentando bater. E ele tá tomando 53 de dano. Mano, ele só tomando 53 de dano. Ele tá com entente a gelo. Ele tá com entente a gelo. Ah, nem fodei né. Nossa, que desgraça que ele tá... Mano, qual a chance é essa coisa de entente a gelo? Pera aí, mano. Meu Deus. Sai, caralho. Eu tô só parado aqui. Carlos? Caralho, que porra foi essa? Foi a ultimate dele, pô. Caralho, ele fez 30 vezes a DG e não aprendeu. Ele fez 30... Não, tá de boa. Tô curando o Carlos. Ele ficou no bicho, velho. Ele curou o Carlos, duvida. Leva, leva, leva. Caralho, o cara quer o Carlos, mano. Ele não deixa levantar. Que que é isso? Vem, 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 vem. Tô curando o Carlos, tô curando o Carlos. Eu acho que eu vou cair... Não, não, não. Mano, o bicho... Oh, o bicho nascer com a S3Z, esse é uma putaria, cara. É uma brincadeira de mau gosto. Tremenda... Opa. Sai, Carlos, sai, Carlos. Falou, amigão. Nem se mexe, nem se mexe. Só defender, pô. Eu vacilei da última vez, eu esqueci. Cara, quanto tempo vai ficar o bagulho aí? Ah... Mano, ele spawnou quase resistente. Ah, esse gato já é um lixo, velho. Esse cara ainda derpa mais o dano do bagulho. Vai se foder, cara. Que? Ele me executou. Tá safe, ele morre agora. Nossa, eu tô apanhando. Ai... Ah, na hora que eu fui... Ai... Ai... Nossa, eu dei sorte que nada veio na minha direção. Ah, tá safe, a gente tomou stun. Pior que quando ele faz esse ataque, a gente pode sair do segundo tempo, não. Dá pra defender, pô. Só defender, só defender. Não, mas dá pra sair de dentro, dá pra sair, porque... Calma aí, calma aí. Caralho, ele deu 1k de XP? Eu não reparei, cara. Ele deu 1k de XP. Ok. Hakeem! Hakeem! Calma aí, rapaziada. Ah, meu Deus. Mano... Z7, mano. Nossa, Carlos, eu dropei uns itens, pai, bom pra tu. Ah, não. Carlos, você droppou essa luva, Carlos? Ah, não. Cala a boca, você droppou essa luva, mano. Eu também dropei a mesma fucking luva. É, mas eu acho que vocês vão droppar isso aqui, velho. Nossa, eu dropei essa luva também. Os três droppou a luva? Cala a boca. Não, cala a boca, não é possível. Sério. Eu dropei isso aqui, que infelizmente eles não vão conseguir usar, porque tá ao pegar. É, eu também peguei isso aí, velho. Nossa, esse Nakashima skip seca é quebrado, velho. Esse Nakashima skip seca é muito forte, cara. Pô, se alguém puder ver o Void aí, ele deu um KDXP, mano. Ele deu, ele deu. Ah, pior que essa luva seca é um lixo, velho. Ele não dava isso antigamente, né? Oh, eu dropei um Capacete Strength e Constituição. 3, 3, 4. Bora abrir o baú aqui, rapaziada. Baú, baú, baú. Alguém... Eu dropei um Helmet de 12 de deck. Pera aí, eu vou deixar tudo que tem status bom pra trocar com vocês, cara. Pera aí. Não tá usando tudo. Vamos lá pros outros. Vocês começam junto, Marino. Agora que eu tô pesado, mano. Racky, tu não tá usando cajado de fogo, né? Não, não. Só tô... Eu vou passar no late game isso aí. É porque eu tenho aqui um 14 de inch. Não, tá safe. Nossa, eu dropei duas machadinhas muito fortes, cara. O Mosquete é inteligência ou não, né? Funciona com inteligência também. Dá pra fazer, velho. Eu dropei uma bota 12 de strength média, velho. Eu desfiz o Mosquete com 14 de inch agora. Eu dropei uma calça leve, 3-3-4 com 13 de inch. Bravo. Deixa eu ver se eu dropei alguma coisa boa pra usar. Cabeça pesada com 12 de força, Carlos. Você usa? Puta, essa joia aqui é uma tristeza. É a joia do... Ou não? É a joia da Burning agora que eu tô aqui. Mano, eu acho que eu não vou ficar pesado não, velho. Peguei! Médio até, vai, pesado é muito o zaralho, velho. Ok, pode crer. Não, nem fudendo. Tô pronto. Mano, eu peguei a melhor calça pra tank, velho. Sério? Cadê ela? Vem cá aí. Nossa porra aqui. Eita porra! Vai, vem. Vem correndo, cara. Eu sei que você quer ir. Oh, o dano do pai tá online agora, viu, mano? Coisa linda, mano. Isso é louco. Ah, ele tá focando eu por quê? Quer dizer que o boss pode vir com a essência gelo agora, então. Ah, mano. Se o boss vier com a essência gelo... Pior que o boss, você aqui que vai ter caço eu, mano. Sempre sou eu que tô com aquela porra de boss, mano. Não sabe nem sentido, mano. É verdade que a gente tá... A gente tá... Mandando isso no geral? Não, eu tô no... Eu tô mandando no grupo. Alguém é no geral. Eu mandei no global e recebi um convite de amizade ali. Ah, o cara quer, o cara quer. Eu cataliso assim. Troquei um bastão flamejante com 14 de força. Pior que esse... Esse Forrest, Frozen Forrest... Mano, resistência a gelo é muita ferida da putagem, velho. Papo reto. Sai comigo. É muito errado isso, cara, resistência a gelo, mano. Não devia existir isso, cara. Deixa eu meditar dela. Isso faz com que a Arc Flash seja a melhor arma range. Disparada. Pra DG. É, porque não tem redução dele, né? A Arc Flash é a melhor arma range do jogo, velho. Pra DG. Não se compara, tá ligado? É, eu queria ter um Arc Flash muito bom. Ainda bem que você não tá falando com o Rei Juba aqui. Ele já ia dropar um Arc Flash e ia colocar na mão. Hum. Eu aceito Arc Flash eles também, by the way. Caraca. Eu dropei um Arc Flash aqui, ó. 330, 10 de inteligência e 5 de força. É, eu peguei um Arc Flash inteligente aqui, velho. Um Arc Flash inteligente. É Smart, Smart Ball, é um Smart Ball, mano. Atire. Aí ele... Alexa, atire. O bicho vai lá e atira, mano. Caraca. Caraca, mano. Cara, pelo Smart Ball. Ô, não agranda não, não agranda não, não agranda não. Mano, e aqueles caras passando a fome, velho. Meu Deus. Bora lá, bora lá, bora lá. Marinheiro nível 27, Floquinho 25. Eles passaram a fome? Meu amigo. Caramba, já chegamos no post? Já. Morreram 500 vezes, mano. Caramba, já chegamos no post, velho. Tem? Bora. Vou agranda. Vou agranda, tá? Fechou. Ei! Ei, você! Fala com a gente aqui. O que aconteceu? Amém, gente. Já tiver a Alexis aí. Alexa, tocar Breaking Benjamin. Hum, essa é boa. Breaking Benjamin. Breaking Benjamin. A gente tá conectado aqui, mano. Três, dois, um. Aí eu tô... Aí eu tô muito cedo. É que você chora assistindo o Brooklyn Nine-Nine. Nossa, a gente deu muito dano já, mano. Não, em você? Nossa. Ok, não veio, não veio. Ok, menos mal. Porque ele olhou pra mim e eu fiquei com medo. Mano, não compensa ser healer do Carlos, não, mano. Bora, rapadadinha. Tô tancando aqui pra nós. Nem precisar de matar uns bichos, mano. Acho que ele precisa matar pelo menos um desses bichos, viu, mano? Acho que ele precisa matar pelo menos um desses bichos, viu, mano? Tem uma vez que a mecânica deu e cai em todo mundo. Já matei um. Já tô matando aqui, já tô matando aqui. Só um, é só um pra você matar. É só um, é só um. Tô matando aqui do meu lado já, tá? Não precisa matar o resto, não. Tadda. Ai, puto. Ai, deixa meu lobinho. Deixa meu lobinho em paz. Tadda. Ai, meu co... Tadda, calma. Calma aí, calma. Tô com o agro. Aguenta, 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 aguenta. Salve. Ele vai spawnar bicho, ele vai spawnar bicho, tá? Mata, mata o que tá extra e mata esse outro aí do lado. Tadda. Caralho. Deu mó tapão de graça. Não. Tadda. 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 Mano, tá uns três magrelinho em mim, véi. Tadda. 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 Tá bom ser um DPS range. Tô no canto do mapa, só tô no tiro. Ai. Tá morto. Muito easy, velho. Nossa, eu peguei ainda um ring, velho. Eu ainda peguei um ring. Você pega um ring? Caralho, cara cagado. Ai, mano. Meu Deus. Nossa, não peguei nada. É um ring de STTR mais 17 distrub. Nossa, peguei um ring de force. Eu também. Caralho, peguei um machadão muito zika, de skin, porque é ruim. Nesse ring, só peguei coisa que eu não uso. Quando eu não jogo de mago? Foda, mané. Eu dropei a Ice Gattle da Quest, foda. Nível 25 pra usar. Tem outro baú aqui em algum lugar, né mano? Tem dois baús aqui, né? Não, é só um baú. Tá um? Não tem 10 não? Sim, eu tô abrindo isso aqui por causa da missão e ali o baú... Acho que dois baús é no... É na próxima DG. Dropei um peito pesado com 12 de força, proteção perdida. Nossa, eu peguei uma bota 3, 2, 4, mais 12 de extra. Fora ali fora a gente já passa o que for pra cada um. Nossa senhora, peguei um peito de dex. Nossa, mano, ganhamos nada de XP, véi. Caralho, eu tô droppando muito dex, cara. Não faz sentido isso aqui. Ah, agora tem que entregar os bagulhos. Eu mando um probleminha. Mano, eu tô pesado, véi. Nem foder. Nossa, eu peguei um marco muito bom, velho. Mais 16 de dex. Caralho. Tá, vamo lá? Vamo sair pra fazer as trocas? Carlos. Carlos. Tem outro bagulho do Lucas. Troca comigo primeiro, Carlos. Troca comigo primeiro, Carlos. Que eu já tenho muita coisa pra te dar também. Eu tenho bastante coisa de dex. Eu vou pôr na ICB. Dex é pro Pato. Eu quero a gente, eu quero a gente, eu quero a gente. Eu tenho um negocinho pra tu aqui, Rakim. Aquele negocinho bem daora que você gostou. Eu não sei o que que é, mas vamo. Mano, eu tô demorando muito pra carregar, cara, quando sai de lugares. Que porra é essa? Eu coloquei um pouquinho de jogo. É só pra tu, mano. Cara, eu deixei tudo no baixo. A única coisa que eu deixei é alta renderização. Mas tudo no baixo pra mim também, cara. Apareceu outra missão do lobo aqui pra tu, Carlos? Aham, ela aparece umas quatro vezes. Acho que é infinito, não lembro. É infinito, é infinito. É infinito, boa. É... Por que tu não coloca o jogo no SSD, Rakim? Caralho, cadê tu, Rakim? Eu tô aqui fora, pai. Cadê tu? Aqui. Pera aí. Ó, se liga. Vou botar tudo aqui, ó. Eu vou botar... Opa. Pera aí. Que que te interessa, Rakim? Mano, eu acabei de... Pera, pera. Eu acabei de descobrir uma coisa. Eu só consigo tirar isso. Não, só consigo tirar isso. Isso. Nossa, machadinha assim. Que que você quer além de int, Rakim? Porque eu quero além de int? É. Cara, só int mesmo. Ó. Não é heavy. Os dois são heavy, tá de boa. Não, não quero nada disso não. Pode ficar, pode ficar. Não, não, mas tem um leve, tem um leve, tem um leve, tem um leve. Aqui, ó. Deixa eu ver. Joco, pode ficar com tudo, pode ficar com tudo. Eu só te dou aqui. Não, tá de boa, tá de boa. Você quer as duas machadinhas ou só uma? Eu vou te dar... Vai ficar 3-3-6 ou 3-3-2 com Kim? Não, dá com... Com crit. Aceita aí. Não, não, não. Tá bom. Vai ficar banal. Dá, dá que sobrar pra mim, por favor, que eu também tenho uma machadinha. Eu vou... O lixo aqui que ele me deu que é equipamento que ninguém vai usar, eu tô desencantando, tá? Ah, não. É isso que eu falei, pô. Pega... Alguém precisa de outra machadinha? Nossa, ela é 24, eu não posso usar. Quem precisa de uma machadinha? Eu não preciso vender o Lur. Aqui, daqui. Eita, rejeita, rejeita. Eita, acessa do duelo. Agora não vai ter que duelar, mano. 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 Eita, ó. Tem... Tem maluco aqui, ó. Tem... Vou pegar. Toma o teu tiro. Oh, mano. Meu dano aumentou consideravelmente, velho. Toma o teu tiro. Ah, eu não vou ir atrás dele, não. Ué, caiu? Meu Deus. Se ele crashou por causa do duelo, eu vou te lutar, mano. Oh... Nossa... Nossa, eu achei que ele crashou. Nossa... Mano, a net dele caiu. Ah não, que susto. Ele nunca mais voltou. Pera. Meu personagem hoje... Você tinha caído? Akin, quer ver o teu dano aumentado? Deleine ter quitado, mas não serve o serve. Nossa... O que? O que? Tá certo agora? Ah, não. Tá safe. Tá safe. Eu tô comando pro 3-7-0. 3-7-0? É. Eu dei sorte aqui no drop. Tá, então beleza, beleza. Dropei aqui na Twitch. Ah, tu não quer um capacete de... É... 7 de inch e... 4 de dex. Tá de boa. Tem um 3-4-0 também. Pera aí. Você precisa da machadinha, né? Eu vou te dar bagulho de dex também. Eu sou o dex homem. Cadê? Cadê o dex? Cadê o dex? Cadê o dex? Cadê o dex? Tome aqui. Tome aqui. Eu vou te dar tudo que eu dropei de dex, cara. Ah, eu dropei uma bota com 12 de strength também, Carlos. Você precisa média. É... Vê se ela não é bem do pick-up. Bota o que eu... Cara, tem duas coisas aqui pra você, né? Pera aí. Nossa, não. Eu preciso uma. Eu tô com uma bem em posse. Eu tô com uma 2-7-7-0. Isso aqui. Você precisa desses dois? Ah, sim. Dá. Vem aqui, Carlos. Vem aqui. Eu não vi duas coisas pra você. Tome aqui. Então, eu tenho um negócio com 12 de dex, mas é pesado. Olha aqui, olha aqui. Se liga. Você vai gostar disso, ó. Medium. 3 de strength. Nossa, brabo. E... Pera aí, pô. Bota 12 de strength, Medium também. Nossa, não. Vai melhorar muito. Tome aí. Vê se você quer essa manopla do... Tá de boa. Tem uma 3-7-0. Ah, então vamos lá. Ah, tô de boa. É, a minha tinha... A minha era de... Vocês querem ir lá pra cidade e entregar quest? Pô, eu não posso usar também. Caralho, ganhei 8k de XP no bagulho da FAQ. Eu vou lá agora. Ah, vocês já... Vocês querem fazer de novo, ADG, depois? Eu tô de boa, mano. Eu vou... Eu vou continuar. Eu não gosto muito dela, não. Eu tô de boa forte, mano. Eu tô de boa forte pra falar a real, velho. Eu quero fazer as quests de Wind Sword pra pegar uma chave extra pra essa DG. É, eu ia falar. Eu queria rushar a 35. Eu quero rushar a 35. Eu vou rushar a level agora, mano. Eu quero pegar a level 30 agora, já. É, agora que ele boa nas próximas main quests, é muito difícil. Eu só queria fazer ela uma vez pra pegar equipamento pra matar os caras no PVP, velho. Pra garantir, tá ligado? Que eu vou matar todo mundo. Que agora ninguém foge de mini. Eu tô dando 500 de dano no backstab com a rapieira, mano. Tô bem de boa agora. Eu peguei uma rapieira, uma manopla muito forte, velho. Nossa! E aí? Qual vai ser? Agora que eu completo... Agora que eu completo os poucos da FAQ, eu tenho que ir pra onde mesmo? Eu tenho que subir, né? Pera, tu tem que tá level 20 e... 24, eu acho. Peraí, tu budei. Tem que tá level 24 no backstab. Peraí, tu budei. Peraí, tu budei. Oh, derrubei um cara ali. Derrubou? Uhum. Ele tá na porta da entrada. Não sei que eu passei isso aqui, ó. Ela nem pegou XP, né? Peguei 88 XP. Eu tenho que ir pra Everfall, na verdade, pra desbloquear as coisas de FAQ, tier 2. Então, eu tenho que só entregar as FAQ e aí eu desbloqueio. O quê? Ainda não foi pra Everfall? Brightwood, perdão. Eu vou ter que ir pra Brightwood também agora. Eu vou pegar 24 entregando as da coisa, eu vou ter que subir lá. Eu tenho um patch no board, vai ter que subir. Acho que eu vou pôr umas coisas no market pra ver se a galera tá comprando. Agora tu vai ter que escolher. Nossa, precisa fazer barra de aço, velho. Tem uns two foods? Deixa eu ver. Bônus de missão diária concedido? Ah, pra toda... Mano, eu passei os tokens que eu posso ter. Eu posso ter 3 mil. Eu tô com 3.335. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não tô entendendo esse bagulho dos caras imortais que a galera tá falando. Nossa, d'org. Nem foda-se. Eu não vi nenhuma aqui até agora. Que bosta, cara. Caralho, eu ganhei 8 mil de XP com as costas da FAQ. Que porra é essa? Eu também. É, mano, é bagulho doido. Tá meio bugado isso daí, não tá não? Não. Acho que não. Não apareceu ali embaixo. Você ganhou extra. O meu apareceu que eu ganhei extra. Foi mais bufado porque é a primeira diária, não é? Não, não. Mas apareceu pra mim também. Primeira missão diária. É, o meu também. Apareceu bônus de missão diária. Não apareceu não, mano. A piera com 14 dint é interessante? É. Aham. Caralho. Eu vou pôr tudo por 100, 200, 300 conto no market. Ah, o cajado de rio eu vou vender, tá? Rapiira abandonada. Porra, todo mundo vai pegar um rapidinho, mano. Vale mais pra gente pegar gold, mano. Gold é pra dinheiro é pra sempre, mano. Não é conflito. É conflito. É conflito. Iiii. Já aconteceu? Já vieram pro conflito já, mano. Querem fazer guerra lá em Everfall. Já? Já vão declarando guerra? Estão tentando. É, liberou, né? Será que eram os 4 bobos lá que a gente tava matando lá, gente? Não. Faz tempo, Jess. Mas tá forte, viu, mano. Não vai dar pra melhorar uma potente dessa build? Cara, eu tô com 5k na bag? Por que que eu tô com 5k na bag? Deixa eu ver. Deve tá... É quest. Eu tô roubando a facção? Será isso? Não, tô com 3600 também é quest, pô. Aí, declaram guerra. Não dá pra declarar guerra? Não dá pra declarar guerra? Ou, eu vou pedir pra o... Tavam falando que a guerra tava travada. Eu vou pedir pro... Pro... Lorde não... Eita, porra. Peraí. Eu vou pedir pro Lorde não colocar... Guerras... As... Das 6 às 10 da noite, mano. Dia de sábado. Por causa da RPG, velho. Tem que lembrar. Hum... Obrigada. O oficeiro pelo seu que tamo junto, pai. Tem um valor de 20 amarelos, tá? Aonde? Aqui. Aqui não, vai aqui. Rapaz, tem um cara aqui, velho. Rapaz. Opa. Opa. Opa, rapaz. Vocês tão com quanta de DEAR score? Cala a boca. 314. Tá com 314? Mano, por que que eu tô com 277 só? Também tô. Cara, 1222 XP. Eu tenho um e tenho só abaixo de 300, que é a minha causa. O cara voltou com um de vida aqui, tomando um susto, mano. Ele deve tá no ATTAB, eu só porrei o maluco, velho. Tadinho, velho. Tadinho, velho. Ah, mano. Se eu fosse equipar, velho. Ah, rapaz. Que isso? What the fuck? What? Pera, que isso? Meu Deus. Mano, eu dei um dash de rapeira, eu fui parar lá na puta que pariu, mano. Ah, sim. É porque largou bem na hora que foi embora. Tem. 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 Tem que desativar e ativar de novo. Os maluco... Até acharam que eu tava cheatado, eu saí voando. Ah, mas é uma 3x avistada. Mano, eu saí voando, maluco. Mano, eu saí voando lá pra puta que pariu, que porra corre essa, maluco. Muito legal, velho. Desarro. Mano, eu não entendi, velho. Eu não entendi o que acabou de acontecer, cara. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Agora eu vou entregar umas missões do board aqui. Se a guerra for 10 da manhã, se for 10 da manhã, eu vou estar no trabalho. Ô, Dord, você tá na fila em quanto? Caralho, planete caiu duas vezes, mano. Foda. Ih, caiu. Pior que cai 5 segundos, cara. Nossa, pior que ele vai ficar um tempinho off, né, mano? O Lorde, você tá falando? Dord. 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 Lerla. Paralho, dei um dash gigantesco aqui, velho. É porque o servidor tá lagado, mano. O dash tá danos bugado. Como que você faz esse bug acontecer? É... É, geralmente, sabe no cancel de animação? Não sei. É isso, meu. É isso aí. Como, você, você aperta o quê, depois aperta a x e tira a arma? É, shift é... shift X. Shift X? O que eu falei X, é shift X. Não, mas eu tô falando do dash da rapieira, que você vai lá pro puto que pariu. Ah, então, é isso mesmo? Quiso dar o shift... O meu foi no rolamento mesmo. Porque quando eu cancelei ele... Deu tipo um dashzão. É comum isso acontecer? É, principalmente quando você entra em colisão com... Depende, na real. Comigo aconteceu duas vezes só. É raro, não? Só aconteceu uma vez? Duas ou três vezes. É, é meio raro, mas tipo assim... Seguramente tem que entrar em colisão com o terreno, sabe? Entendeu. Tipo assim, é melhor usar um bagulho... Que me dá, tipo, 13 de força com gear score 338. Só que aí ele me dá 86,9 avaliação de elemental e 116 de físico. Ou um bagulho que dá 180 de cada um de físico de elemental com 335. Não entendi nada. Não entendi nada, cria. Tipo assim, o qual influencia... A resistência? Pra caralho. Não, essa é a avaliação da armadura ali embaixo. Sei lá que porra é essa. Agora nada. A avaliação? Eu acho. É, fica ali, tipo, avaliação. Porque tem um bagulho que é muito escaralhado. Tipo, uma é melhor que a outra em questão de gear score, mas a outra diz que a avaliação da armadura elemental e física é quase o dobro da que tem gear score maior. Eu não entendi nada. É, tipo, a minha bota. É 50 elemental mais 29 físico. Acho que é a resistência do item T, pra caralho se cuidando. Eu saí por 3 horas, chat. Eu saí por 3 horas. Pera, pô, tá level 29, eu acho. Você tomou banho? Você tá maluco, velho. Cara, toma banho, velho. Mano, você só fica acordado se você tiver suado, fedido, irmão. Se você tomar banho, você fica no conforto. Você suado, você não fica com sono, porque você tá podre, você tá fedido, você tá uma bosta, tá ligado? Aí você vai falar, tipo, ah, não vou dormir. Aí eu fui, almocei, daí eu fui passear com o meu dog no sol, tomei um solzinho com ele. Aí eu inventei de tomar banho. Mano, do céu, mas é bacana. Mano, é sério, é você suando e fedido, você fica mais acordado. É o básico, velho. É, porque a pinga fica grudando no couro da cadeira. O saco, o saco fica pegajoso, velho. Óbvio. Você não sabe o meta, mano. O cara não sabe o meta, porra. Você tá em 1 e 13 na fila? É, tudo jeito agora a noite vai dar uma aumentada, galera. É, é, é. Bom, quando eu cair, eu fiquei em 600 na fila, demorei sei lá uma hora. Em 1 e 13, então apenas... Se eu cair, eu vou dormir, filho. Apenas. Tá tendo uma quebração de pau aqui dos verdes com os... Com os amarelo aqui na frente do pesqueiro. Cara, nossa, que pesqueiro. Os verdes estão o dia inteiro acampando pesqueiro aí, mano. Eu vou aí daqui a pouco, tá, mano? Cara, tá tendo uma quebração de pau muito grande. É, é muito. Eu tô indo aí daqui a pouco, tá? É, eu acho que não contou a missão da DG pra mim, mano. Você pegou o Heart Jam? Só tem amarelo e pesqueiro, velho. Pior que os amarelo... Pior que os amarelo... Os amarelo estão... Lobinho! Lobinho! Lobinho, você não pegou o Heart Jam. Não, acho que eu peguei isso. Tá zoando que você não pegou o Heart Jam. Era um altar gigante, ficou do lado do boss, Lobinho. Não, Lobinho, você não fez isso, Lobinho. Nossa, não peguei. Puta que pariu. É aqui onde eu tô. Se você quiser ir em PvP franco, é aqui mesmo. Caralho. Na frente do pesqueiro. Eu tô chegando. Tô indo. Ai, meu... É sério, é muita gente, velho. Lobinho... Você pegou, não pegou o item principal da quest, mano. Você vai ter que fazer dano de novo, velho. Nossa, velho, isso daí é... É o inimigo do Uppas. Mano, Lobinho, meu Deus. Vai pro lado bom, velho. Você podia fazer a quest. A dano, quer dizer, upar de novo. Não é tão ruim o XP de lá. É, porque vai ter a caixa do cachorro de novo, né? Nossa, eu dei em casa no que é maluco. Eu dei em casa no que é maluco. É o que, rapaz? Eu dei em casa. Eu dei... Eu dei uma lançada na cara do maluco e ele morreu. Dei uma lançada no que é maluco? Lancei minha lança na cara do cara e ele morreu instantaneamente. Foi muito lindo. Caralho, tem muita gente mesmo. Eu falei, porra, tá tendo uma putaria desenfreada, velho. Vai, já, já. Vem pra cá que vai ser divertido. Vai ter um zangado aqui do meu lado. Vai dar os amarelo pelas costas. É, é o zangado. Não, tem o zangado aqui mesmo. Tô só falando zero. É, mas tem mesmo. É o zangado zangado mesmo? A gente não sabe. Não, a gente tá na guilda aí, mas não sei se é o zangado não. É um mistério. Nunca só veremos, eu acho. Eu quase imitei o Content TV, mas... As duas pessoas são bem diferentes. Meu Deus. Opa, aí vai, beleza? Moleque! Bem improvável, né, mano? Nunca saberemos ser zangado de verdade. Eles só, talvez, são extremamente putos. Sério, tá muita treta. Ah, os caras estão todos tocando na porra do negócio. Ah, os caras entraram. Dá mole, cara. E é por isso que eu não vou, velho. E é por isso que eu não vou. Porque eu sei que assim que eu chegar vai acabar o duelo. Porque é sempre assim, cara. Tá, eu vou pegar a principal. É sempre assim, cara. Meu PC deu tela azul. Mano, a galera tá com uma sorte hoje também, hein? Caralho. Ô, mano. Pior que meu PC tá difícil, mano. Ele tá travando um pouquinho. Aham. Não, eu acho que é normal isso. Mano, o que tá acontecendo no meu é que o mapa não tá rendendo, tipo assim, do nada. Pô, isso aqui tá feio, velho. A vegetação tá sumindo do meu bagulho do nada e volta. Pô, tem cinco verdes junto, nenhum com o PVP ligado, velho. Que desgusto, mano. Opa. Ai, meu Deus. Vem cá, irmão. Vem cá, irmão. Vem cá, vamos com a água. Opa. O que que você tá fazendo aí embaixo? Fala um 4. Poxa, amor linda. Eu vou usar TP lá em cima fazer a principal. Mano, tem um problema muito grande com skin nesse jogo, velho. O E0. Vem E0. Vem Nightmare. Vem Nightmare. O maluco ficou esperando o negócio dele acabar, velho. Mostra, dança essa XP. Amei. Continuei assim. O cara tá correndo, hein. Esse aí tá correndo pela vida. Tô chegando aí pra entregar uma quest. Se tiver alguém viva aí, eu mato. Nossa senhora. Quem correu? Esse é o LKZ ou o LKB? Com certeza não. Ô, Big Bargapos e começamos juntos, meu lindo. Cinco meses nessa bagaça doida. Uma boa noite da Guagami Player. A gente encontrou até o clube do View, velho. É. Ô, mano. Cadê o Lula e o Bolsonaro que tinha no último servidor, velho? Ô, o Bolsonaro era muito legal, velho. Mano, tinha um cara com nick de Bolsonaro e um cara com nick de Lula, velho. Era muito divertido. E os caras se porravam e lutavam, mano. Num open world, cara. Mano, era muito bom, velho. Mano, que saudade, velho. É, agora a gente tem o... Comi o cu de quem tá lendo. Nossa, já caguei hoje. Eu saí por 3 horas, já. Pra tirar umas fotos hoje ainda, Botaféu. Nossa, hoje eu já caguei 3 vezes. Eu não, já, velho. Eu não tô, não. Eu não tô na semana. É que aqui é uma máquina. Eu come carro, come carro, come carro, come carro. Eu tô quase um bote. Olha pra eu tá level 30, mano. Eu tô muito puto, cara. E aí, gente? Tá tryhard? A gente aqui se divertindo. Cê já tá aí fazendo... É, tô terminando essa questão aí, né? A gente nem me esperou. Eu tô indo aí. Ó o cookbook. Ó o Foner tá aqui. Foner, tem um cara pra ele ter aí, não tem? Eu não consigo voltar. Tô chegando aí, meus queridos. Eu quero passar pra cá. Se eu quero passar pra cá, eu... Cara, pior que eu vou perder o lugar de grind de um george, mano. Quatro meses aqui, pelo menos um george. Verdade? Obrigado, minha querida. E aí, cadê os filha da puta, Pato? Cadê? Cara, tava tudo aqui. É, mágica. Sumiu tudo? É minha maldição, velho. Opa, aqui, ó. Caralho. Nossa, um bisão na frente do cara na hora que eu tava matando ele. Nossa! Mano, que porra essa! Mano! Tira! 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 Que porra foi essa, cara? A gente tá matando o cara, o bisão só... Ele é druida, mano. Ele é druida, porra. O cara... Nossa! Druida filha da puta, né? Druida filha da puta. Envocou o bisão pra tomar bala, mano. Achei que ele tava se transformando. É jutsu do Naruto, velho. Pior que não tem ninguém perigado mais, mano. Assim que eu cheguei. Só amaldiçoado mesmo. Tinha uma galera que teve que ligada aqui no Forte dos Verdes que eu e a gente tava brincando. Oh! Ah! Aqui em cima? É! Dá pra gente ir lá, Rakim? Nossa! Que anel boss esse que dá 13 de focos, velho. É... Pudeu, cara. O que é esse cara fazendo Forte? Tem treta no Forte? Pode ser que tenha, né? Na hora que eu e o Andy tava lá, tinha 6 caras. De repente tinha 6, de repente tinha 8, de repente tinha 10. Cara, vou matar só uns bisão aqui e pegar uns ramp? Eles tão defendendo Forte, tá ligado? Se a gente por lá, eles vão vir defender. Eu só vou matar uns bisão e pegar ramp, mano, pra squash do board, cara. E te falar que tava engraçado. Eu e o Andy tava vendo a rapaziada, né? Ah, mano. Eu quero upar, velho. Desculpa aí, mas eu tô craco do level, né? Agora que é o lançamento oficial do craco do level mesmo. Eu tô upando de PVP aberto pra ver. Eu também. Eu tô farmando material e quem aparece pra disputar material, eu mato. Eu quero farmar o título de que matei 500. Mas eu matei bastante gente também, mano. Pior que tá roubando bastante PVP comigo. Ô, nossa guida tem 89 membros e 64 online. Que orgulho, velho. Qual o level mais alto da guida? Eu sou o Floquinho. É o Floquinho, eu acho. É o Floquinho, eu acho. É o Floquinho, eu acho. É o Floquinho, certeza, velho. O Floquinho tá cracudaço, velho. O Floquinho tá cracudaço. Ele não parou, ele não saiu, pô. O Marinho tá 28. É, o Marinho tá 28 mesmo. Deixa eu ver o Floquinho. É verdade, o Marinho tá psicopata. Nem tá cracudo, velho. O Floquinho caiu, eu acho. Ah não, caiu não. Aqui 27. O Marinho passou o Floquinho. Ih! O Marinho é um fire. Eu entrei pelo lado errado pra derrotar o Floquinho. Eu compito, velho. O jogo tá brabo, mano. Vai. Eu tô perdido na principose. Ah, é por aqui. Ah, agora vem, caixa. Tinha que pedir pra partir. Porque eu fui até o level mais alto, velho. Eu também podia se não tivesse que tirar as fotos hoje. Era pra botar 29. Eu tô falando sério, velho. Você tem que sair umas 3 horas, velho. Eu saí por 3 horas, eu saí por 3 horas. Eu saí por 3 horas. Eu só upei, mas foi porque... Nossa, eu tô suadaço. É porque o Carlos apareceu aí, do nada. Ah, e eu e o Andy deu uma rushadinha. É, eu já errei o papo, porque eu tenho que estar na guerra, mano. A gente tava upando juntinho, sabe, pra fazer ADG. Aí o Kozuma caiu e a gente ficou tudo triste. E eu encontrei o Carlos por acaso aí, daí já chamou pra casa. Minha internet caiu quando eu tava em vigésimo da fila, meu PC desligou. Mas bapuleto, eu ia fazer 50 horas direto, mas aí eu parei pra pensar que não vai valer o desgaste. Tipo, no beta, tipo, nem valia o desgaste também, mas no beta era tipo, pô, vai acabar. Mas agora não vale o... Agora vale, vale pra caralho, na real. 50 horas é tudo. Acho que é o oposto, acho que é o oposto. Pra mim vale mais a pena jogar agora. Consume... É que o que você vai fazer vai ficar. Pô, eu vou jogar até eu estar tipo, pá, ok. Acho que eu jogo até o 35, tranquilo, mano. Antes de dormir. Mano, acho que foi a melhor ideia que eu tive, foi trocar de build quando lançou. Porque eu tava jogando só de rapieira e gaulet. Aí eu pensei, pô, tá muito saturado essa boa, todo mundo joga com essa merda. Aí eu fui lá e falei, vou jogar de dex. Tô me divertindo pra caralho. É? Pô, deixa eu ver o drop. Não, essa build é padrão, essa build é comum. Então, mas é que o pessoal não consegue pegar o comum. Eu dropei o bagulho da Twitch, mas é só as armas que tem skin, não tem skin de armadura não. Ah, skin de armadura com Twitch Prime. Aí, me quebra. É só resgatar lá? É só resgatar. Resgatar tempo, precisa nem relogar, fica aí o Insta. Olha, é bonitinha, pô. Ah, não vou mexer. É legal. Armadura legalzinha. Eu esqueci de chegar tá faz tempo. Caralho, mano. E também tá do... E tá dando cash também, by the way. O cash aqui só serve pra cosméticos, graças a Deus. Pode ser, né? É muita sacanagem com a galera que tá trabalhando, né, velho? Galera, chega do trabalho, quer jogar o joguinho, fila cheia. Mas, pô, você vai entrar no servidor vazio, não? É. Ah. Acho que não tem nenhum servidor vazio, não. É complicado. Tem, pô. Tem vários servidor vazio. Assim, fila. Trinta minutos atrás, eu vi um post deles que abriram mais servidores pra gente. Ah, brabo. O quê? Com certeza eles vão abrir mais servidores. Mas tem servidor vazio, mano. O Atlantis tava lotadão por causa do nome, provavelmente. Não, ele estava lotado porque a galera escolheu o Atlantis. Mano, eu vi lá umas fóruns lá da galera dos grupos de New World. Então eles estavam falando assim, eu vou pro Atlantis pra evitar jogar com o streamer. Aí todo mundo falou, é, mano, é isso. Bora todo mundo pro Atlantis pra evitar jogar com o streamer. Aí todo mundo foi lá e eles acabaram explodando o próprio servidor. Irônico, porque o Orea tá no Atlantis, isso? Ah, é isso, então. Aí esplanou, né? O quê? O Orea tá jogando no Atlantis? Aham. Cara. Aham. Sim. Porém, eu nem quis jogar com a gente, né, mano? Oh, mano dos humildes, mano. Pior que eu só vi isso porque eu entrei na live dele pra ver como que ele tava indo. Sim, não foi você não, né? Sim, fui eu, mano. Fui eu, mas 9 mil pessoas fui eu que fiz aqui, tá ligado? Eu peguei aqui 9 mil pessoas jogando o seu servidor, mano. Não, não, não. Não, não. Fui eu. Maluco, eu voei. Não, não. Agora eu voei muito. Se alguém tivesse olhado o mapa, eu literalmente fui do... Eu fui lá do pesqueiro até onde eu tô agora. Cadê? Caralho, deixa eu ver. Eu não tô nem zoando. França, tá? Caralho. Eu acabei de ver você ali em cima daquele riozinho, mano. Eu acabei de ver ele. Eu acabei de ver ele. Pegou o Rete, ficar pelo sub tão junto? É tipo aquele bug que tu bugava o fossil field com o BZ aqui lá. Mas no EU, eu também tava fazendo uns pulos. É porque no EU, além do swing, o bagulho tava meio escaralhado. Eu tava voando também com o machadão. Tipo, parava nos lugares do nada, assim. Não, e eu só fiz o reset de animação, velho. Normal zone, hein. Você vai entrar só umas 11 horas da noite, George. Caralho, deu uma lagada agora. Daquela hora que ele tava a 1000, agora ele tá a 900. Cara, eu acho que daqui uns dois dias dá uma aliviada, pá. Acho que também dá, acho que também dá uma aliviada. Porque até no Nireia deu uma aliviada na época. Sim. Mas só também, porque a gente saiu também, né mano? Ah, só lá. Pessoa... Bem, então... O servidor tá tranquilo. Pô, eu acho que é mais pelo hype agora que tá lotadão. Eu sei. Porra. Caralho, pior que eu precisava reiniciar o jogo, porque tá travando pra caralho. E aí? Tenta colocar... Tenta aumentar o renderização ali pra média, pelo menos. Eu aumentei, deu uma melhorada agora. Cadê? Aonde? Visual? Você aumenta e melhora? Aonde que foi? Você botou aonde? O meu tá tudo baixo, ó. Vou falar o que que tá no meu. O meu tá tudo baixo. Aí eu aumentei o próximo processamento pra médio, terreno pra médio e a textura pra média. Por que que você me aumentou e melhorou? Como assim? Não sei, porque... Não, essa é a questão. Eu tava andando pelo mapa e tava sumindo a textura. Literalmente, tava ficando tipo a tela inteira cinza e o meu boneco andando sozinho. Daí eu dei uma aumentada e melhorou. Parou de acontecer. Ah, Carluxo. É o seguinte, Carluxo. Traz a cloroquina que o pai não tá bem, não. Vem cá, Carluxo. Tá louco, mano. Não, cara, eu acho que a melhor parte da lança é só fazer os mobs cair, velho. É muito bom, velho. Você dá um chute nos bichos, né? Mó sensação de satisfação. Não, nem é isso. É jogar a lança na cara e os moleque só perecer. Senão tu dá uma rasteira e tu derruba os caras. É muito bom. O que que acontece com eles? Eles perecem. Eles perecem. Entendi. São mobs não perecíveis, né? Não foge, não foge. Eu tô bem de equipamento, viu? Eu preciso fazer um farm de ferro agora, mano. Eu tô precisando fazer muito farm de ferro. Falta do outro que foi uma bomba. Falta do T.I. A quem vem humildemente fazer uma requisição de música para nosso digerência no chat. Dá pra fazer... Vai doer. É, não sei se você sabe, mas tem uma zona que já vem com... Não faz. Não faz. Com... Com... Com bancada level 3 default. É, na zona branca. Lá em cima. Qualquer uma delas. Qualquer uma das white zones lá em cima tem bagulho. É... Great Cleave ou... Acho que tem norma também. Ou... Mourningdale. Não. Que isso, mano. Enfim. Bora na calma. Bora na calma. Bora na calma. Bora na calma. Aí não precisa subir lá sem morrer. Caralho. Dropei um mosquete com 15. Isso é bom pra caralho. Eu tava querendo testar mosquete com rapieira fulldex depois. É... Você que o gostoso do Hakim tá falando na live? Hã? O cara mandou no meu chat. Nossa, então é você que o gostoso tá falando do Hakim na live. É o Carluxo, mano. Perdeu a posição de mais gostoso. Eu tô gordinho, mano. Como assim gostoso, cara? Eu tô de regatinha hoje, hein. Hoje... Não, Carlos, tu é gostoso mesmo. Eu sou rechonchudo, mano. Eu tô nada, mano. Ô, eu tô com 60... Mano, eu nunca tive que tomar... Eu tô com 62 quilos, velho. Eu perdi literalmente 15 quilos por 40. É o Carluxo. Tô parecendo um popetone, velho. Pode relaxar, mano. Ai, me passa... Me passa 10 quilos aí. Ô, bora fazer uma troca. Eu te passo 10 quilos tranquilamente, velho. Sério, tranquilamente. Mora no sul, porra. Na zona sul. Então, a gente podia começar a treinar junto, né? Porque o que me falta é o incentivo de um brother pra treinar junto. A gente poderia. Você treina que horas? Geralmente com as 7 da noite eu gosto de treinar. Porque aí já deu tempo de eu fazer umas 3 refeições no dia. Não tá na noite. Eu gosto de... Eu gosto de... Eu gosto de... Eu gosto de 9 horas. Eu gosto de 9 horas. Eu gosto de 9 horas. Porque a academia tá vazia, mano. Eu gosto de 9 horas porque a academia tá vazia. É a maior hora, realmente. Não. É que eu tava treinando na Boritec do shopping. É muito cara, mas é perto de casa. Nossa, pegada. Que shopping. Pra mim não pagar tão caro do Marketplace. Nossa. Marketplace é... E aí, tipo... Pra ficar mais barato eu pego o plano estudante. Só que aí eu só posso treinar das 2 horas da tarde até as 5. Meu Deus. Eu vou matar todo mundo. Olha esse jão safado. 1, 2, 3, 4 verde PK. Tudo level 20. É isso. Vem. Pior que eu não... Eu não... Eu prefiro não falar onde eu treino porque eu tenho medo de alguém aparecer do nada na porta, né mano? Que healer? Vai saber. Não vou nem falar onde eu treino porque... Quem que é healer? Não, eu matei um healer level 20 aqui. Ah tá. Achei que tu perguntou. Quato! Você é healer? Eu tô treinando Ibira nas árvores, mano. Eu e o Terran, né? Obrigado pelo follow, LK, obrigado. Obrigado, Mr. Badna. De nada. Nossa, eu tô muito suado, velho. E ainda tá travando essa porra, velho. Tá dando umas travadinhas tipo um choke, tá ligado? Tá, tá, tá. Dá um... 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 Tá muito esquisito, cara. Eu só queria saber como sair voando... Por vontade, pra ver. Ah, chamou o amiguinho. Chamou o amiguinho. Chamaram os amiguinho. Então vem, chama o amiguinho. Chamou, chamou o amiguinho. Que isso, mano? É a festa, velho. Matei os dois! Solado os dois! Horríveis! Eita, que isso, mano. O cara é mal tóxico, né, velho? Olha que cara é tóxico, mano. Aliás, o Hakim... Será que foi melhor, cara? A amiguinho de... Tomei um tiro do sentinela e ele me executou. Beleza, brincou. Peraí, peraí, peraí. Olha aqui, olha aqui. Portal! Pera... Portal? Portal aqui em cima de mim. Começou? Iiiiih... Não, tô indo, tô indo, tô indo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. 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 Pô, rapaz. Cara, portal... Pô, eu não vou mentir, mas tem uma estratégiazinha do level 25 que dá pra opar muito rápido, velho. Portal? Aham, o portal lá é... Tem uma estratégia, tem uma... Ó, o Hakim, tem portal pra... Ai, tem uma estratégia pro level 25? O portal? A gente não vai querer. Olha... Você acredita que é só fazer portal, mano? Eu não acredito. É só... Olha, ó, ó, ó... Lá no nosso querido... Na região lá de cima... Moleque... Já tem portal. Eu acho que eu fui de F. Por que? Porque eu tô... Já aconteceu isso no beta comigo e tá acontecendo de novo. Eu morri... Mandei respalmar... E tô eternamente na tela de carregamento. Ah... Iiiiis... Ô, é o portal fácil de fazer, é o portal fácil de fazer ainda, hein, mano? Vem cá. Tô chegando ainda, tô chegando ainda. É o portal aquele que você só defusar, só defusar, tá ligado? É um ficar caetando e os outros defusa. Ah, não, 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 não. Mano, se eu cair eu vou de F. Eu vou de F. Tô chegando, meu querido. Pronto. Eu vou ter que fechar mesmo, velho. Nooo... Espera, Carlos. Ô, sabe o que é foda? Eu tenho medo de portal bugar, mano. Pô, mas faz quase um minuto que tá carregando o lovinho. Eu vou roubar, eu vou roubar, eu vou roubar. Eu vou roubar. Eu vou roubar. Não, eu vou roubar o visão que o cara tá querendo espolar. Ah, tá. Eu vou roubar. Vou roubar o portal. Vou roubar o visão que o cara tá querendo espolar. Mano, eu fui de F. Mentira. Cheguei. Uhum, eu tô na tela de carregando eterno. Nossa, que dor, mano. Vou roubar a visão do cara. Vou B. Mano, eu acho que eu vou dar direito pra fechar rápido e tentar relocar. Olha o cara me dando tiro, velho. É, tu pode tentar relocar. É, tu pode tentar relocar. É, tu pode tentar relocar. O Rakim, tu é uma hora e meia na fila já. Que tá aí, eu falo se esperava ou não. Eu vou pegar a fila. Não, espera aí, espera, mano. Espera aí, 10 minutos. Não, sai, sai, sai. Já era. Só vê se tu tá online no jogo. Se tu tiver online no jogo. Eu vou voltar pra base, mano. Eu vou voltar pra base aqui, pera aí. Eu tô na PT com vocês. Eu tô na PT com vocês. Eu não tô na PT não. A gente vai fazer o portal ou não vai, mano? Acho que não vai ter como. Não tem gente pra fazer. Eu não consigo. A gente não consegue fazer nem fudendo. Você não consegue? Tem sim, velho. Sim, velho. Tá, eu vou cartar, vou cartar. Fecha aí vocês, fecha aí vocês. Ok. Tá, 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 tá. Não é possível, é possível. Tô cartando aqui, tô cartando aqui. Tá, eu vou cartar, cartar também. Vamos pro ver. Tá fichando, tá fichando. Tá, bora. Quatro, três, dois, não! Filho da puta! Tá conseguindo aí? Tá na metade, tá na metade, tá na metade. Tá. Lembra de olhar em volta, viu? Porque a gente tá com o IP ligado. Terminei. Boa, boa, boa. Vou fazer o outro agora. Vem cá, vem cá. Caralho, tem muito range de mané. Pô, eu tô online aí, eu tô online aí na PT ainda. Não, tá aqui, mas tá com o nick vermelho. Ô, tem aqui ó, portal aqui, portal aqui, portal aqui pra fechar. Tá bem low, pode vir. Dá pra gente fazer isso muito suave, velho. Eu tô rodopiando, clicando, largando, rodopiando, tô largando. Peraí, eu tirei de perto, tirei de perto, tirei de perto. Ok, fechei. Fechou? Tá, falta um outro, falta só do outro lado ali. Esse portal aqui é o fácil de fazer, a gente deu sorte. Meu Deus, sai voando. Mandei conectar e não tá nem entrando no jogo. Mandei o jogar, tá carregando o jogar eternamente. Tem que tirar os bichos daqui, tem que tirar os bichos daqui, eu fecho. Começa a fechar, começa a fechar. Vou fechar, vou fechar. Fechei, fechei, fechei. Ai, ai. Nossa, cala a boca. Fechei. Quebra, quebra o... Quebra a tarulha lá do meio, cara passa. Fechou? Agora eu tô eternamente no lugar. Tá entrando uma galera aqui, velho. Taquei morto aqui no pé. Boa, boa. Vou quebrar a cara passa, vou quebrar a cara passa. Pronto, só finalizar, só finalizar agora. Quebrei. Só finalizar lá no meio. Tô fechando, tô fechando, tô fechando. Tá, fechei metade, fechei metade, fechei metade. Agora eu tô aqui a finalizar. Eu não consigo entrar no jogo agora. O lugar eu fico eternamente carregando. Agrega os bichos, agrega os bichos. Meu Deus do céu. Tô segurando todos aqui também. Eu consigo fechar o resto. Só fechar agora, só fechar. E o... O amarelo pegou. Ah, dá nada, não muda nada não. Não. Pegamos já. Oi? Fechamos. Caralho, 1540. WTF? 2K. Nem fudendo. Mano. Eu fui de F. 2K e que isso, gente? Ó, tem mais um aqui, velho. Cara, tô comprando o Carlos. Tenta fechar o gerenciador de tarefa se tem alguma coisa no jogo agora. Eu fechei, eu fechei no gerenciador, abri o jogo. Aí o lugar tá eternamente carregando e não abre. Ué, meu auto run tá bugado agora. Ah, não. Assim, o meu também tava assim. Só espera. Auto run? Quando você clica pra entrar no jogo, você diz? Não. É, eu cliquei no jogar, daí tá sim descarregando. Fica carregando bolinha, né? Não, espera aí que vai... Caralho, tá chorando muito forte, velho. Caralho, tá chorando muito forte, velho. Caralho, tá chorando muito forte. Caralho, tá chorando muito forte. Caralho, tá chorando muito forte, velho. Correu, morreu. O meu tava assim também. Correu. O cara veio aqui com o PVP ligado, rapaz. Vê se... Tem outro aqui com o PVP ligado no meio aqui do bolo. Matou. Tomou de tabela, bati nele e no tentacle. Ah, matou. Eu bati no tentacle e no cara, mano. Foda-se. Só que tem pra hoje. Ah, porra. Ô, Carlinho. Ah, eu dei sim, mano. O meu tava assim também. Acabei de cair, Flock. Você caiu? Morri, fui respawnar. Aí a hora que respalmei fica naquela tela de carregando eterno, tá ligado? Man... 1.062 na fila, boa noite, rapaz. Tá. Assim que abrir portal, não é sem o que fazer, Fio. Caralho, Carluxo. Acabou pra ter, Fio. É, eu falei que eu ia fazer 50 horas de live. Não disse se 30 era na fila ou não. É isso, porra. Vai dormir. Boa noite, meu creio. Vou dormir calmo, mano. 1.162 na fila. Aí, Carlos, Carlos. Dorme que amanhã de manhã cê tá... Vou te mandar no zap. Novidade. Calma aí. Novidade boa. Boa. Porra, o cara mandava no zap. Que cuzão, mano. Nem se plana pra nós dar novidade. Não, é que ele que pediu, né? Não dá. Calma, calma, calma. Não, me chamaram aí, Hakim, pô. É, olha ali no mapa. Eu me matei, pera aí. Calma aí, calma. Ali no mapa? Ai... Linha totosa no Atlantis. Ó, Hakim. Weaver's Fang, tem portal? Aham. Tem, tem. Boa, boa. Abriu portal? Abriu, a gente acabou de fazer dois, mano. Pegou dois catispos. Um grande milédio. Sei lá, tô com mil de azote. Tô lotado de azote. Tem, não sei se já falaram. Mas acabou de sair a música do Mundial de Malzão. Quanto tempo? Mano, tá chovendo pra caralho. Calma aí, eu tô com medo de perder tudo. Menos de uma hora. Mano, a gente fez muito rápido o portal, na real. Muito rápido. Tipo, cinco minutinhos só. Acho que menos, na real. Aqui está a vida do boss descendo tão rápido. Essa cadeira é top clock. Nossa. Tartinho, mano. Tô topando tudo aqui, mano. Tô bem agora, viu, pai? Tô bem. Tô de barra de ferro. Tô de barra de ferro. Peraí. Tá precisando de uma, Carlos? Cadeira? O que você quer trocar? Os quatro metros tamo junto? Mas eu não quero cadeira gamer, não, mano. Bravo. Pega uma daquela lá, pô. Eu acho muito estranha, porque a parte da lombar dela é enfiada pra dentro e a parte da lombar é enfiada pra dentro. Isso aí é o famoso físico de gamer, né, mano? Camarão. É desse jeito aí, mano. Físico de gamer, camarão. Que que é isso, mano? É coluna de camarão, mano. Tudo torto. Pra frente. Uh, rantol. Obrigado pelo susto. Vamos pra frente, mano. Posta pra trás. Físico de gamer. É isso, mano. Pô, entendi agora. Demorei. Tomei o lento hoje. Não, o raquinho. Floquinho já tá, mano, desanimado já. Não tem como. Floquinho já tá morto? Nossa, ele tá derretendo. Floquinho fala, fala, fala e não faz. Não, ele já não é mais o mesmo, pô. Ele tá lá 27 também, né, mano? É, ele ficou desanimado que o marinheiro passou ele. Tá, tá louco. Eu tô pegando... O que eu tô fazendo, eu tô pegando um monte de quest de expedição, mano. No board. E quando eu pegar a expedição, eu vou fazer ela, tá ligado? Então, mano. E tem o bônus, né, mano? Tem o bônus, sim. Eu já peguei o bônus. Ai, dá pra tirar um... Mano, o guizinho tá em todo lugar. Não tem como, velho. Moleque, eu vou pegar ferro e o guizinho tá lá. Mano, pior que eu tô com mil azote, velho. E três frascos de azote. Tô bem, mano. Tô grande. Pô, tu faz a rotação das três seats aí fácil, mano, do quadro. Fácil, fácil. Eu tô fazendo aqui já. Fiquei andando essa porra, velho. Trinta dias off, não spawn no portal. Esse portal que spawn não sai instantaneamente. Vamo, chato. Pô, mas... E o Weaver's Fan é... Brabo. Dá pra upar rápido pra caralho. Eu lembro que no open... Então, no closed, mano, o Weaver's Fan tava com os portalzinhos lá que tava respawnando na hora, tá ligado? E tava dando muito XP, muito azote, mano. Muito quebrava. No open beta tava dando muito XP, velho. É família, família. A gente... Eu upei pelo menos do... Ah, Carla, não chora não, mano. Três ou trinta, tipo, em uma hora e meia. Ô, Carluxo, relaxou seu cusuxo aí, mano. Um card de XP por portal e o portal não para de spawnar. Carlinhos, como é que você tá dando hit aqui nos caras aí, mano? Ensina pra nós. Tô ouvindo umas histórias aí. Eu peguei a quest roubada de Ruinsward! Ai! Chega o Carluxo, capulo sub, tamo junto. O Pedro, capulo zoando de sub, tamo junto, molindo. Resumo, ele cagou e droppou muito tempo. O Rakim tá roubando uma... O Rakim tá roubando uma... O Rakim tá roubando um pernete ali, 14. Não é nem... Ele... Ele não foi nem que cagou e droppou, né? O Rakim que droppou tudo. Alguém tem uma common health potion sobrando aí? Ele droppou uma life staff agora, mano. Porra, tava quebrada aquela life staff. Você quer ela? Lobinho. O Lobinho tá merecendo os bagulho. Eu botei pra vender, mano. O Lobinho falou que não queria, falou que ia botar pra vender. Não tô nem zoando. Mano, eu tava multado. Tu quer ela? Oi? Tu quer a life staff? Ah, você não deu pro Lobinho? Não, porra. O Lobinho falou que não queria, falou que ia mudar. Ele falou, bota pra vender essa porra aí. Ah, nem fudendo. Juro, você quer ela? Ih, eu tiro ela do bagulho. Ah, eu quero, mano. Mas é que você tá? Windsward, vem cá. Vamos lá ver se o meu jogo. Tô com a liga na valenda. Tô com zero raz off, calma aí. Ah, tomara que ninguém compre enquanto você tá vindo pra cá. Ah, nem fudendo. Calma aí, porra. Não, tá quieto segundo hoje, tá quieto segundo. Ô, Rakim. Oi. Eu tô com uma peita aqui, ó. Mais 12 de int. 316. Mais 12 de int, o quê? 316 de gear score. 316? 12 de int? Light? Médium. Quanto de peso que é médium? Médium é 3.5 de peso. Ah, acho que não vai ter... Pera, 3.5, então ela é light. Ela tá aparecendo... Não, ela tá aparecendo como médium, mas tá bugada. Ela é light. Tu quer ela? É, cara, porque ela é 3.5. Ela tem umas armaduras que são bugadas, tá ligado? Elas mostram como, tipo, se fosse light, mas não são. Tô na cidade aqui, peraí. Deixa eu ir pra aí. Vai, vai, peraí. Peraí. Peraí, eu vou fazer uma linha de quest aqui quebrada. Pior que eu não consigo ir agora, não. Depois eu pego contigo, pode ser? Tranquilo. Deixa eu... Mano, eu tô fazendo muito culinária, muito. Tô com 43 de culinária. Tudo porque a gente ficou pescando e me deu um monte de peixe. Caramba. Vem umas quest roubadas no quadro de culinária, né, mano? Porra, mano, eu tô com 43 de culinária, mano. Não sei como, mano. 43? 43 de culinária, mano. Vou fazer as comidas na guerra, né? Dá pra fazer, eu consigo fazer até as comidas na guerra. A Gip ficou pescando pra mim, eu peguei muito peixe. Eu peguei, acho que, 150 filé de peixe, 50 óleo e 30 firme, velho. 50 óleo? 50 óleo, mano. O peixe de óleo deu um XPzinho, mano. Mano, foi bizarro. A Gisalinha ficou fazendo aqui pra ela até aqui. Dá um XPzinho legal a pesca, né, mano? Tá. Porra. Mano, a gente salvou, velho. Pera mesmo, a gente salvou muito. Calma aí. 10. 10, aí. Eu preciso fazer as quests de facção, mano. Lá de Everfall. Não fiz ainda. Nossa, é 20 Light Ration. Ou se a gente vai acabar, eu tenho que fazer também, mano. Eu tô com o level 27 e tô full de token. Eu tô full, não tenho o que fazer. É, qual que tá teu cap aí? 3K? 5K? 5K. Tá ruim, mano. Tá bom, não. Tem que rushar a Primara pra aumentar esse save, velho. Que isso? Agora eu tô parecendo Magneto, velho. Fala dele. É o Magnésius. Eu vou matar Magnésio. Mano, vocês tão bugando também? Tipo, às vezes cê dá o dash da Rapira, cê vai lá pra puta que pariu, mano. Tem. Sim, pra caralho. Qualquer coisa. Qualquer coisa eu tenho lá pra puta que pariu. Mano, como que os cara consegue fazer isso acontecer, velho? Caralho. Se você tapa um buraco, aparece mais dois, velho. Pô, eu tô com a quest lá em First Light. 40 Steel Ingot por 3.450 XP, velho. Eu tô precisando ainda de Steel Ingot, mano. Foda. 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 Monetpo súmmels. esse acaminho foi palhão. Tá acabando. каplux. Colocionando um peixe. Ah, aqui em Modernic Maps tem um carrinho que se tu pegar, como a gente é dono do território, ele te dá 100 flux. Cara... Aham... É onde que é? É useful Monacc Bluff? Modernics Bluff, aham. Ele te dá... Duas paradas decentralizei. Depois eu vou lá, velho. Deixa eu ver o que 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 dá. Deixa eu pegar. Eu fiquei 3 horas na fila, Carlos. Ah, eu fui tomar um ban… Ele te dá 31 ferro e 12 bzw. started saving trabajs. Caralho, forte. Mano, eu vou matar o chupacangote, velho. Vem cá, chupacangote. Mano, os nomes em português tão maravilhoso. Não, mano. Nome de player mesmo. Mas é que tem um bicho chamado Pula Cerca, tem uns caras todo mundo. O cara entrou na porra do território, mano. O cara fugiu só. Esses caras só andam com o time, mano. Quando é pra ir, só lona um peita. Seus cafajeste. Pô, os caras declararam guerra aí, mano. Que horas que vai ser a guerra? 9 da noite, quarta. Amanhã. É, eles querem colocar de noite porque deve ter tempo de upar as mesas, tá ligado? Uhum. Ô, mas muda esse horário de guerra aí dia de sábado, senão eu não vou poder jogar nenhuma guerra dia de sábado. Não, não, não. Sim, eles vão mudar, eles vão mudar. Dia de sábado eu só posso jogar guerra antes das 5 horas. Não, não sei. Eu vou dar, no máximo, 4 e meia guerra, das 4 e meia até as 5, por causa da RPG do Submit. Não, na verdade não. Das 4 até as 4 e meia, porque tem que ser daqui 4 e meia de casa. Tá bem que nosso server podia entrar em manutenção. Caralho, cara. Que que ele falou, mano? Bem que o server podia entrar em manutenção. Caralho, cara. Deslegante, desumilde, egoísta. Ele não deseja o bem do amiguinho, ele deseja o mal, mano. Qual é, Carlinho? Eu não tô gostando da craft. Alguém sabia. Ô, Carluxo. O quê? Não tá dando pra dar craft. Você vai ter que sair e dar sua vaga pro Carlos, cara. Fresh Light. É da missão da pedra ou não? Não, eu tô matando o craftar, tipo... Tô na melhor missão do jogo agora, velho. Tô muito feliz. Como é que eu vou espirrar? Timber 50, Linho 50. Eu tô ganhando a melhor missão do jogo. Eu não tô zoando, velho. A missão da pedra era aqui no meu piranha. Você sabe qual é a melhor missão do jogo? Eu vou mostrar pra vocês a melhor missão do jogo. Eu não tô nem zoando, velho. A dos Zingotes? Não. A dos piratas. Que você faz quatro missões, uma atrás da outra. Ah, que dá. Dá pra ficar pra cara. Mas tu já fez todos os bagulhos de First Light? Eu fiz tudo de First Light, já. Eu tô podendo fazer todas as quests do jogo. Ah, mano, de uma hora ou outra a gente vai ter que fazer isso aí também, né mano? Eu tô no level 27 só fazendo isso, cara. Fiquei três horas pra ficar tirando foto. Caralho. Por isso que o Floquinho tá desanimado. Caralho, eu dei... Eu to mesmo o level do Floquinho, né? Aham. Eu vou passar ele agora, tá? Não, ele tá parado aqui, pô. Ele tá parado. Por que ele tá parado? Ele tá triste? Ah, chutou, pô. Deve ter chutado. Arrasta ele aí. Posso zoar ele. Cara, ó. O Floquinho chegou a cair? Ah, peraí. Deixa eu arrastar ele que ele vai ficar bravo, hein, Foley. Ele vai mesmo. Essa é a ideia, pô. É o meme. É isso. Cadê, Romano? Tá? Romano, cadê, cadê, Floquinho? Aqui. Romano. Cadê? Ô, Floquinho. Oi. Cê tá bem? Cê tá bem? Cê tá bem? De boa. Só quero saber gostar, velho. É isso. Tá aqui lá, meu Floco? Ô, Floquinho, fica tranquilo. Eu não vou te passar, não. Eu tô em 1096 na fila hoje. Tô esquecendo. Mano, que cara papaca, velho. Já dá de lá. Maluca de gol, carro, velho. Que cara papaca, velho. Tá aqui lá, Foquinho? Não, deve eu ir, mano. Que ele lá, que ele lá. Azul. Tá fazendo o que agora? Tá fazendo o que agora? Nesse exato momento, coletei uma pedra. Nossa senhora, velho. O cara me deu um presente aqui, velho. O maior pool do mundo. O que que o cara te deu? O maior pool do mundo. O cara me deu 10 mobs aqui só. E aí eu só matei todos em um segundo. Não, cu não, cu não. Calma. O maior pool do mundo. Ô, eu ganhei 500 de XP nesse pool, cara. Tá louco, mano. Obrigado, Google. Posso me retirar agora? Por que você quer sair de perto da gente? O que que aconteceu? Ah, mano, o Klock tá me deixando muito bem. Que isso, cara? O cara não gosta da gente, velho. O Klock tá deixando puto? Sim, eu não me deixando com isso, cara. Não, mano. Ah, eu não gosto dele, mano. Cara? Não gosto dele, não. O que foi, Foquinho? Mas você é tão legal comigo, mano. Por que que eu ia ficar triste com você, cara? Por que eu ia ficar puto com você? Fala comigo não, mano. Fala a verdade na cara dele aí, Floquinho. Vai. Eu quero verdades aqui, mano. Não quero falsidade nesse clã, não, mano. Pode falar o que você pensa de verdade, Floquinho. Fala, Floquinho. Fala. Fala o que você tá sentindo, vai. Larga a dica doce. Não pode falar a verdade não, mano. Só fala o fofoquinho. Não é mentirinho. Tá bom. Tá bom, Karol com K. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aham. 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 Cara, foi melhor, Floquinho. Tá difícil, hein, velho. Tá difícil. Vamos dormir um pouquinho juntos? Todo mundo junto. Você quer dormir? Você quer dormir? Você quer dormir, Floquinho? Você tá com sono? Não tô, não. Não tá, não. Não tá, não. Você tem que lembrar de uma coisa, Floquinho. Tem que lembrar de uma coisa. Tô ouvindo a voz toda hora, mano. Não, calma. Se a gente perder a guerra amanhã, eles não falam de outra. Mas o Floquinho é um papo rápido. O que é que tá acontecendo com você, cara? Sério, o que é que tá acontecendo com você? Eu não tô entendendo. A guerra contra os verdes ou contra os amarelos amanhã? Amarelos. Ah, mano. Meu Deus, meu Deus. É Barbarian. Nossa, é um Great Axe. 10 de strength e 5 de constituição. 340. Esse eu vou vender bem. Ou alguém quer? Que teoriza os amarelos? Não sei, mano. Cara, eu usaria pra caralho esse machado aí, velho. É o maluco lá do Cobra Kai, velho. Mano, ele botou a staff pra vender por 500 dólares, mano. Botei não, o cara não tava caído. Caraca, mano. Eu matei muito o cara desse Cobra Kai hoje. Ué, mano. Tá reclamando? Compra. É o clã do Cobra Kai. Aí é porra. Então eu vou te dar porra. Ah, meu Deus. Eu dropei um SPA. Eu dropei um SPA. Eu dropei um SPA da set de constituição com Gema de Daunt. Eu vi, eu vi. De Carnelion. Carnelion mesmo. Meu Deus. Caralho, a melhor armadita aqui que tem. Tô aceitando. Dá pra você dar trade nisso aí? Find um pick up. Ah, mano. Eu não vou ser tanque de novo não. Vai se fuder. Virou tanque. Não vou ser tanque de novo não. Vai se fuder. Auto tanque. Acabou. Ah, mano. Será que eu vou ter que jogar de tanque de novo? É, mano. É que o New World tem que jogar porque tem um jogo de gato, tá ligado? Tanque divertido até. Ah, foi exatamente aí que eu morri. E matei o cara. Oh. Os cara tá sabendo do spot de grind aqui, mano. Tem um cara grindando aqui, mano. Levou 23 aqui. Ah, o Divine Aner aqui. Olha o Nier aqui também. Por isso tá fazendo só a quest aqui. Não, Rakim. Sério, meu irmão. Rush é level 37 aqui. Mais ou menos. Por quê? 40. Nós vamos com um grind insano, velho. Tá, eu consegui pegar a level 35 antes de dormir hoje. Mas vai fazer 50k por hora. Mais ou menos. Vamos dormir todo mundo juntinho agora, gente. Cara, 50k por hora? Você calculou isso? Pra mais. Mas dá pra fazer esse live. É. Hum. Hum. Os cara vão vim, né? Ah. É foda, né? É. Faz sem mim, então, porra. Melhor que prejudicar vocês, porra. Eu vou testar lá. Se der bom, aí você vem junto, né? Eu vou falar mesmo, foda-se. Não, mas aí fode o roda de vocês, né? Não. É, dá pra pegar 30 bem de boa se fizer aquele meme lá que eu falei. E o quê? Portal? Ah, portal? Marca lá a tática lá, portal. Oro. Oro. Provenance feia ainda dá pra pegar bem de boa, cara. Ah, mano, mas tem que ter os porta-spawneando. Aqueles porto-pawne, não tá spawnando ainda. Caralho, isso aí é o despertador, mano? Nossa, que música de fute de terror do caralho, mano. Esse despertador tocou durmo, irmão. Com o mínimo dois healers. Eu acho que eu tô colocando. Foda brincadeira. Eu tava botando pra todo mundo dormir. Você quer que eu não vá dormir, é verme? De bia? Suntou aqui isso aí. Tá na fila com XP que eu pego com isso? 2k de XP eu acho, velho. Eu tô aqui pra... Minha 60, né? Que isso? Tá bem bizarro, cara. ASMR, velho. Ocado, chega essa porra aí, mano. Eu morri, Floquinho. Daí eu fui respawnar e fui eternamente na tela de carregamento. Foda. Meus pisos, você tá me devendo a mil reais que a gente apostou. O quê? Primeiro 60. Tá gravado isso aí? Tá. Primeiro 60? Aonde? Nesse servidor daqui? Não, não faço. Quem que tá devendo dois mil reais? Me cana desse porra. Ah. O cara se você dá uma mentida bem mentida, ele acredita, mano. Que isso, mano. Muito obrigado. Ah, o cara veio ajudar ele. Nossa, vou se falar essa porra. Entendi. Nossa senhora, 47 Rawhide. Que delícia. Oi, Carlos, como é que tá a fila, mano? Que do assimulator, porra. O i30? Tá em kill, que posição? Ou, mas se eu caio em kill eu vou dormir. Mas vai dar 10 horas pra dormir. Vai entrar com o Leon, mas eu tô falando história. Se eu caio em kill, hein, filho? É, o foda é que se tu colocar em kill e... Nossa, eles nerfaram aqui, cara. Eles nerfaram, véi. Que sujeira, cara. Eles nerfaram esse lugar aqui, mano. Eles nerfaram. Eles nerfaram sem falar nada. Que sujeira, cara. O spawn tá muito menor. Nossa, que sujeira. Na real, o spawn agora tá de acordo com o qualidade de player no lugar. Mudaram? Bota sem cabeça aí pra você ver se não spawna assim. Não, mas antes era do mesmo jeito. Não. Eles nerfaram sem falar nada, tá? Psicótico agora, é. Tá até meio bugadinho, eu diria. Nerfaram sem falar nada aqui, mano. Isso do open beta que teve? Ou você tá falando de outro? Não, tu tá falando de hoje? Não, tô falando do raquinho. Ele tava roubado quando isso aí? Esses aqui no open beta que a gente jogou. Tava grindando aqui, tava ridículo. Não mudou, não mudou nada. Mudou pra caralho. Não, tipo, se mudou foi desse lugar aí, entendeu? Não, esse lugar mudou 100%, porque eu farmava muito aqui. Gold e muito XP. O gold era insano. Eu pegava muito equipamento verde pra vender, cara. Eu tava pensando em farmar gold aqui. É papo de 15k de gold por hora, fácil aqui. Equipamento. E aí eles nerfaram. F. Mano, aonde eu lembro que tinha muito mob não era dentro da case, era ali. Ficou triste, mano. Os cara nerfou hard o bagulho. Pô, quero atualização das armas novas logo, mano. Cadê? Primeiro dia, já cansei disso aqui. Primeiro dia. Já tô cansado já, mano. Já tô esperando a minha daguinha, cara. Cadê, pô? Arma nova. Mano, o Google tem mais apertar a skill da Capira, velho. Não, mas eu vou upar uma profissão que eu acho muito rentável. Acho a profissão mais rentável do jogo, velho. Mobília. Não. Pescador. Não. O Rogerinho fez na última, mano. O Rogerinho fez na última, mano. O mais rentável do jogo é vender pedra e magia. Joalheiro. É isso. Dá spoiler mesmo, filha da puta. E o cara vendendo peixe lendário por 500k. Ninguém comprou, né? Não, o cara quer, né? Ninguém comprou, mano. Quase que eu compro, velho. Quase que o Floquinho escorrega ali o dinheiro da guilda, pô. Só pra ter um peixe lendário que serve de porra nenhuma, velho. Eu peguei o dinheiro da guilda, gente. Tá zoando? Não, do Floquinho eu não duvido mais nada, pô. A gente tá devendo um Pagiota, irmão. Os caras tão me devendo 40k, cara. A gente tá devendo 40k pra quem? Os agiotas, pô. Os agiotas? Os agiotas? Que guilda aqui do 40k pra gente? Como é que a gente comprou território rápido? E qual foi a guilda aqui do 40k pra gente, mano? É, os agiotas. Os agiotas, meu Deus. Tá zoando que o nome da guilda é os agiotas? Não. Ah, não, mano. Nossa, tá zoando? Não é porque não é, né? Não é porque eu não posso. Obviamente. Mas se fosse, ia ser engraçado. Se fosse, ia ser engraçado. Uma guilda cheia de dinheiro que só cobra os caras, velho. Pode ser muito boa. Mano, cadê a porra do boss? Ah, não, mano. Outra daquelas quest bugada, velho. Nossa, Troy, eu nem fiz aquela quest lá em cima que tem um boss. Nossa, não. É verdade. Pô, tô chutado, velho. Os caras cagou minha região, mano. Eu tava todo hypado pra vir pra cá. Eles nerfaram muito, velho. O que você quer? Eles nerfaram muito isso aqui. Ô, Carlos. Se você reseta o jogo rapidão, o boss vem na hora. Ah é? Se eu reabri o jogo? Ô, Carlos, se eu reabri, o que você faz? Se você relogar, eu não posso nada, mas o boss vai aparecer aqui. Ah, eu vou te cair de boca no topo. Ô, Carlos, raspou o cabelo já? Tá? Tá devendo. Ô, Floquinho. Você é de Curitiba, né? Não. Mas não é onde, Floquinho? Eu? Floca de Curitiba também, né, Floquinho? Você conhece. Irmão, você baniu a mina por um sub, cara. Um, quem podeerença? Eu né? Eh, que parec que tá despo%. Então, eu vou te conversar e gostar tão bom. Ah! Não. poons,